Convidar também para contemplar e fazer também parte dessa mesa de saudação o companheiro Ubaci Dantas, que é da CTB Central-Geral, o Biraci, da Central-Geral dos Trabalhadores e Trabalhadoras, o Bira. Vocês vêm com esse nome aqui, né? Vem cá, Bira. Tem uma cadeira aqui? Tem. Senta ali ao lado do João. Bira. É. Então, o Biraci, nosso Bira, grande dirigente sindical. Então, olha, a gente combinou aqui, no máximo cinco minutos, é mesmo uma fala de saudação, pois nós vamos ter uma mesa de conjuntura. Então, vamos começar com o dono da casa aqui, nosso sempre militante da juventude do MST, da Frente Brasil Popular do MST, nosso companheiro João Paulo Rodrigues. Muito bem. Compas, muito bom dia a todos e a todas. Em nome do nosso movimento, quero dar boas-vindas e dizer da alegria de podermos realizar esse seminário plenário para a gente discutir um pouco o planejamento e as tarefas do nosso campo político, representada aqui por mais de 100 organizações do movimento sindical, do movimento popular, do campo e da cidade. Dizer para quem não conhece esse espaço, chama Espaço Elza Soares e vai ser um espaço cultural da nossa classe trabalhadora e, por isso, vocês não vêem muitas plenárias aqui, porque nós só estamos topando fazer plenárias se no final tivermos uma festa junto, se não, não pode. Tem que ter uma balada, uma roda de samba, uma exposição de arte, qualquer coisa. Mas, nessa ocasião, nós abrimos essa sessão de poder transformar aqui nesse seminário com esse objetivo, que nós vamos fazer uma grande obra de arte da classe trabalhadora esse ano, chamado Luta, e, por isso, vai ao encontro desse espaço para a realização. Cumprimento a mesa, todas as organizações que estão aqui à frente, dizer que esse processo de construção desse seminário iniciou em dezembro do ano passado, fruto de uma reflexão que nós deveríamos, antes do carnaval, nos encontrar para poder desenhar as atribuições políticas que o nosso campo deveria exercer neste ano de 2024. Um ano importante para nós, em especial, segundo o ano do governo Lula, uma agenda internacional enorme e, ao mesmo tempo, uma agenda das eleições municipais, que nos obriga a que tenhamos um primeiro semestre muito organizado para nós darmos conta de fazer todas as nossas atividades e agendas previstas. O nosso som não está dos melhores, mas fomos pedidos pelos vizinhos para falar um pouco mais baixo, porque essa acústica não era dos melhores, então já peço desculpa de ativar a mão. Mas dizer que, no dia de hoje, nós sugerimos fazer aqui, porque nós vamos fazer uma boa comida para vocês, com muito carinho, de uma cozinha solidária que nós temos neste galpão, que fica justamente aqui atrás, e nós poder fazer um encontro sem ter que sair daqui para ir almoçar e ter que voltar. Então, pelo menos, até as quatro da tarde, nós vamos ter, pelo menos, uma boa comida, um bom café e muita cumplicidade política para as decisões que nós precisamos tomar hoje. E quero terminar, compas, essa minha saudação, dizendo que, no decorrer do dia de hoje, nós deveríamos, pelo menos, percorrer três grandes objetivos para nós ter uma síntese mais ou menos coletiva para poder enviar para os estados, para as nossas organizações e para o nosso time. O primeiro é nós ajustar o nosso calendário de luta e de mobilização, pelo menos até o mês de junho. O calendário não pode ser uma coisa estática, mas, pelo menos, nós temos que ter sinais. O 8 de março, que é a primeira grande mobilização que nós vamos ter agora, como é que ele vai se dar. O março das mobilizações dos atingidos por barragem, se tem complementos, se tem ajuste. O abril, que vai da mobilização do campo, dos sem terra, aos indígenas, uma jornada muito importante. O primeiro de maio, Sérgio, que ele tem uma importância grande, que é importante nós prepararmos agora. O 5 de junho, que vai ser uma mobilização internacional no tema da questão ambiental. O 19, desculpa, o 20 de maio, que vai ser em função do Assange. Ou seja, nós temos um calendário de luta, que, entre nós aqui, nós teríamos que ter alguns combinados coletivos para que a gente possa sair com decisões importantes do que fazer. A segunda questão é sobre como é que é o processo organizativo que nós precisamos para esse ano. As duas frentes que estão aqui, junto com as centrais, vamos ter reuniões nacionais no próximo período. Como é que ela vai se dar nos estados? O momento exige que a parte organizativa tenhamos alguma sinalização. As secretarias operativas, para que nós tenhamos uma frente ampla, com maior representatividade e que seja reconhecida pelos outros. Então, também, nós queremos ouvir ao decorrer do livro. E, por último, se dá tempo, é a relação desse campo com a agenda do governo Lula e com o governo Lula e o Congresso Nacional. Essa parte do Estado. Como é que nós, movimentos populares, podemos se organizar para, em alguns momentos, ter a agenda junto, em alguns momentos, reivindicar o que é de direito da classe trabalhadora, e, em algum momento, nós defender o governo. Isso tem que ficar melhor ajustado entre nós nesse campo. Óbvio que é muitos assuntos, não vamos ter tempo para esgotar hoje, mas, pelo menos, nós saímos daqui ao ir para o carnaval, nós ter responsabilidade. E, nesta plenária guardadas modéstia, está a maior representatividade do movimento popular e do movimento sindical construída nos últimos 40 anos. Vida longa aos nossos movimentos, que possamos ter um bom dia produtivo e que tenhamos bons encaminhamentos. Muito obrigado. Obrigada, João Paulo. Vou passar a palavra agora para Marina Amaral, que vai falar pela frente de povo sem nem. Bom dia, meu povo. Uma alegria muito grande estar aqui com vocês, construindo esse espaço. Acho que esse é um espaço potente, que a gente vem desde dezembro fortalecendo, mas que tem uma atuação muito anterior. Estou aqui fazendo a saudação pela povo sem medo. Sou Marina Amaral, faço parte também da Juventude Sem Medo, da UNE e do Afronte. E é muito importante esse espaço aqui que nós estamos construindo. Se a gente conseguiu, no último período, ter uma das principais vitórias políticas e democráticas da nossa geração, foi graças a essa unidade. Foi a potência dessa unidade, dos movimentos sociais da nossa classe, que conseguiu eleger Lula e impor uma derrota importante ao bolsonarismo nas eleições. E é nesse mesmo espírito que nós temos que continuar. Porque as batalhas ainda seguem. Nós tivemos um primeiro ano de governo que trouxe uma série de melhoras para o nosso povo, mas temos muitas tarefas importantes ainda. Acho que a primeira delas, de fato, é impor uma derrota taxativa à extrema-direita. Nós temos visto a extrema-direita que segue muito fortalecida ainda na nossa sociedade, ocupando as ruas, pautando o debate político, que é tarefa nossa, impor uma derrota muito grande à extrema-direita, combinado ao avanço das nossas pautas sociais. Então, acho que esse seminário aqui hoje tem essa tarefa de entender a hierarquia da nossa luta enquanto movimentos sociais, de impor uma derrota à extrema-direita, mas também de pautar, nas ruas, qual é a nossa pauta política aí para o nosso povo. Nesse sentido, eu acho que temos uma confluência aqui de ideias enquanto essas tarefas hierárquicas, mas entender como isso vai se concretizar. E na nossa avaliação, enquanto povo sem medo, a principal tarefa agora, na verdade, a estratégia para concretizar as nossas tarefas é ocupar as ruas. As ruas sempre foram palco de luta da esquerda. Nós sempre tivemos as ruas, só que no último período nós perdemos a hierarquia, perdemos a hegemonia das ruas. E nenhuma tarefa dessas vai se concretizar se nós não entendermos que é fundamental agora ocuparmos as ruas. A gente está vendo o cerco do bolsonarismo se fechando, as investigações estão avançando. Então, a nossa palavra de ordem, de ser anistia, de prisão para todos os golpistas, ela tem que se concretizar agora em grandes atos de rua, de conseguir trazer o nosso povo novamente para o palco das ruas e das lutas sociais. Então, essa é uma tarefa muito importante que eu acho que essa frente e os movimentos sociais que aqui estão tem que ter essa hierarquia de realmente ocuparmos as ruas em todo o Brasil, em todos os estados. E acho que a unidade das frentes aqui, dos movimentos sociais, tem que traduzir isso para uma agenda de lutas, que é um pouco do que a gente vai discutir pela tarde. Como a gente fazer com que esse espaço aqui seja um espaço de luta permanente, cotidiano? Como fazer com que essa articulação nacional ela também vá para os estados? Como fazer a disputa ideológica com o nosso povo? Porque o bolsonarismo e a extrema-direita disputam todos os dias no Congresso, na institucionalidade, mas também nas periferias, em todos os espaços da nossa sociedade. Então, cabe a nós também utilizar aqui, dessa frente, para fazer a disputa ideológica com o nosso povo para avançar a consciência da necessidade das nossas lutas. Para nós da juventude, por exemplo, temos uma batalha muito importante esse ano, que é fazer o debate e garantir um piso constitucional para a educação, fazer um debate qualificado sobre o Plano Nacional de Educação, garantir mais orçamento para as universidades, uma série de outras batalhas que só vão se concretizar em unidade, mas com muita mobilização. Então, esse é o recado da Povo Sem Medo. Nós estamos a serviço de construir muita luta esse ano para garantir não só a derrota da extrema-direita, mas que o nosso povo consiga garantir muitas vitórias para que a gente tenha um 2024 mais fortalecido. Nós vamos ter um verdadeiro terceiro turno agora no segundo semestre, que vão ser as eleições. Então, queremos também candidaturas de esquerda comprometidas com esse programa, para que não só a gente plemente o programa eleito em 2022, mas que a gente consiga avançar em pautas históricas. Então, vamos para cima, vamos sem medo, contem com a gente, vamos à unidade. Um abraço. Obrigado, companheira Marina. Então, dando continuidade aqui, só lembrando para os companheiros e as companheiras que chegaram, que não se credenciaram, que o façam para que a gente possa identificar todos e todas aqui presentes, na mesinha ali na entrada. Então, muito importante, então, companheiros e companheiras, nos últimos períodos, vocês sabem que a Frente Brasil Popular, Povo Sem Medo e o Fórum das Centrais, foram três grandes instrumentos e articulações políticas que fizeram muitas reuniões, seminários, debates políticos, diretrizes, e fizeram muita luta na resistência contra o fascismo, na resistência contra o desmonte. Então, nos encontramos nesse momento aqui, novamente, no início de 2024, essas três grandes articulações que a gente pode dizer o que há de mais organizado no Brasil, o que há de mais combativo, o que há de mais representativo, porque esses três espaços representam, como o João Paulo falou, aí uma gama de movimentos populares, sociais, estudantis, sindicais, mulheres, movimento de negros e negras, enfim, um conjunto muito diverso e plural dos movimentos sociais e populares do nosso país. E é um desafio a gente organizar e fazer luta com tanta diversidade, com tanta experiência de organização, mas tem uma questão central, que é a defesa da democracia, que é a defesa de uma sociedade justa, democrática e socialista, de uma sociedade não racista, não machista, não homofóbica. Então, é com muita alegria que nós estamos... É com muita alegria que nós estamos, então, iniciando esse ano com esse grande seminário aqui, muito representativo, para dar conta das tarefas de 2024. Nesse sentido, eu convido o nosso companheiro Sérgio Nobre, que é do Fórum das Centrais Sindicais e presidente da Central Única dos Trabalhadores e das Trabalhadoras. Muito bom dia, companheiros, companheiras. Saudar aqui todos e todas da nossa mesa. Sou um da Rúnia, eu que estou devagar. Bom, saudar, então, a militância dos movimentos, da Frente Povo Sem Medo, da Frente Brasil Popular. Saudar também os companheiros e companheiras do movimento sindical. Saudar a iniciativa de realizar esse evento, porque a nossa unidade, como já foi dito aqui, foi fundamental para a nossa vitória, uma batalha muito apertada em 2022 e que a gente sabe que nós ganhamos uma batalha muito importante, mas nós vamos ter uma nova batalha agora esse ano, que são as eleições municipais, e também em 2026, que nós temos que trabalhar muito para chegar muito forte e ganhar com uma folga maior em 2026 e dar seguimento a um processo de reconstrução do nosso país com base democrática. Então, é um enorme desafio e a nossa unidade, de todo o nosso campo, é fundamental para isso. Então, esse ano, na nossa avaliação do Fórum das Centrais Sindicais, de que esse ano, para a nossa pauta, o primeiro semestre é muito importante, já que no segundo semestre a nossa militância vai estar empenhada e tem que estar empenhada mesmo nas eleições municipais. Porque nessas eleições, a gente precisa crescer. Nós precisamos eleger muitos vereadores do nosso campo, eleger prefeitos do nosso campo, em especial aqui no Estado de São Paulo, pela densidade eleitoral que ele tem. Então, o Estado de São Paulo, acho que tem 645 municípios e deles o PT, que é o maior partido de esquerda, meu partido tem quatro municípios. E esse Estado aqui, se a gente não tivesse crescido nele no trabalho organizado que a gente fez, talvez o resultado da eleição teria sido outro, mesmo com a vantagem que o Nordeste nos deu. Então, portanto, no segundo semestre, é nossa tarefa de trabalhar, de trabalhar de forma organizada e sair muito forte dessa eleição. E agora, no primeiro semestre, nós temos uma pauta do movimento sindical, que era muito importante para nós, no Congresso Nacional, e que nós vamos ter que dar uma prioridade muito grande para ela. O presidente Lula, em janeiro do ano passado, instalou três mesas nacionais com temas que são muito importantes para o movimento sindical. A regulamentação da negociação coletiva dos servidores públicos. Isso é estratégico para a gente. Servidores públicos não têm direito à negociação, não têm direito de greve, não têm absolutamente nada. Essa é uma pauta importante. O movimento sindical com o golpe foi o primeiro a ser desmontado. Eles desmontaram o modelo sindical brasileiro. Nós estamos sem financiamento desde 2017, e a gente precisa recuperar para poder fazer a luta. Essa pauta está no Congresso Nacional. E a outra pauta muito importante, que essa nós temos que ganhar na sociedade, é a proteção dos trabalhadores em aplicativo. Essa juventude que trabalha no iFood, que trabalha na Uber da vida, que eles falam que são empreendedores, mas não são, são trabalhadores precarizados. E vai um projeto de lei lá, fruto da mesa de negociação, que vai estabelecer direito para esses trabalhadores. Embora não tenha vínculo empregatício, eles vão ter limite de jornada, eles vão ter data base para poder fazer negociação, vai ter salário mínimo, vai ter previdência, enfim, vão ser portadores de direito. E se isso passar no Congresso Nacional, o Brasil vai ser um exemplo para o mundo, já que esse tema não é um tema só brasileiro. É um tema que está colocado no mundo, e o Brasil pode ser uma grande referência se a gente conseguir proteger esses trabalhadores. Portanto, é estratégico, e nós vamos ter uma dedicação total para que esses três projetos passem no Congresso Nacional. E claro que não é só o movimento sindical, são todos os companheiros, e companheiros, porque é importante para a classe trabalhadora a gente ter vitória. Além de, nesse primeiro semestre, também o compromisso com o 8 de março, que a gente sempre priorizou, mas, dada a característica desse ano, precisa ser muito grande, maior do que foi os demais. E o 1º de maio? O 1º de maio também tem que ser, e espero que a gente vá anunciar tudo isso aqui no 1º de maio, como uma grande conquista. E, para finalizar, nós achamos que nós precisamos fazer, aprovado no 1º de maio, uma grande marcha unitária em Brasília, mas com todo mundo, com a pauta da classe trabalhadora, mas também com a pauta da saúde, da educação, da reforma agrária, uma pauta unitária, e colocar muita, mas muita gente em Brasília para mostrar força e a nossa militância chegar cheia de energia nas eleições desse ano de 2024. Então, contem com a CUT, e o nosso pessoal vai estar aqui nos trabalhos de grupo, vai reforçar tudo isso que eu falei aqui. Então, estamos juntos na caminhada. Um grande abraço, até a vitória. Muito obrigada, Sérgio. Agora, dando continuidade aqui às falas do representante das centrais sindicais, vou passar a palavra agora para o Bira, que vai falar em nome da CTB. Bom dia a todos e todas. Primeiro, só para registrar aqui, meu nome é o Bira, eu sou o Bira, vice-presidente da CTB, que saímos da CGTB e ingressamos na CTB, para ver se o Bonfim não esquece mais, é assim que é a situação. companheiros, tivemos o primeiro embate político no ano passado, vencemos, eu não acho que foi uma vitória pequena, foi uma vitória muito significativa para o povo brasileiro. Eles estavam com tudo na mão, mas não estavam com todo o povo. a gente conseguiu derrotá-los. E agora, para a consolidação da democracia, ela está diretamente ligada ao bem-estar do povo. porque se o povo não estiver bem, é um terreno fértil para que o fascismo, a ignorância, ganhe espaço dentro do nosso país. então, a gente tem que olhar para frente da seguinte maneira, o governo soltou agora uma proposta, um projeto de industrialização do país. na minha opinião, na nossa opinião da CTB, está na direção correta, está indo na direção certa. É um acerto muito importante esse projeto de industrialização. No entanto, nós vamos ter que ultrapassar alguns obstáculos que impedem a gente de poder resgatar a indústria nacional, fortalecer a indústria nacional, fortalecer a classe operária. Porque é o seguinte, na LDO para 2024, foi dado 1,3 trilhões para os bancos. só para esse ano aqui, 1,73 trilhões. E para as necessidades de todo o país, foi dado 2 trilhões. Então, nós vamos ter que superar isso. Não tem cabimento um juro dessa natureza. Um juro, um dos juros maiores do mundo, nós precisamos ajudar o governo a poder quebrar essa barreira. essa lógica fiscal que só beneficia o setor financeiro em detrimento do povo e da classe operária brasileira. Acho muito importante levar isso em consideração. Outro obstáculo que vai ter que ser resolvido é o arcabouço fiscal, que impede um determinado investimento maior para o avanço da nossa economia e o avanço do nosso povo. Eu acredito, pela força que nós tivemos no ano passado, eu acredito que esse ano nós temos condições de ajudar o governo a sair dessa enrascada, dessa pegada que joga no sentido de prejudicar o povo com juros na estratosfera. a situação não está resolvida do ponto de vista do trabalho, dos direitos e etc. Então, acho que é uma questão importante, central, cortar o cordão umbilical que nos liga e que nos suga através das ações dos banquetes internacionais, do sistema financeiro internacional. Esse é o principal gargalho para o crescimento do país, para o desenvolvimento do país. Estamos juntos nessa batalha, é possível vencer essa batalha, já vencemos em outras oportunidades e esse agora é uma grande oportunidade para a gente ver o nosso país livre, democrático e soberano. Grande abraço e muito obrigado pela oportunidade. Obrigado, camarada Bira, vice-presidente da CTB, Central Geral dos Trabalhadores e Trabalhadoras. CTB e Trabalhadoras. É isso aí, Bira. Então, para finalizar essa primeira saudação aqui, vamos convidar a companheira Daiane Araújo, que é da UNE, mas que fará aqui a sua saudação representando a Frente Brasil Popular. Bom dia! Animados, se animadas, no dia de hoje? Gente, queria começar a minha fala saudando todo mundo que está aqui hoje. Acho que hoje é um dia muito importante, né? A gente iniciando aí o segundo mês do ano, mas oficialmente todo mundo está meio que no seu momento de reorganização, voltando das férias, e é muito fundamental que a gente tenha colocado como prioridade na nossa agenda política iniciar o ano com um espaço de unidade tão rico como é esse encontro da Frente Brasil Popular com a Frente Povo Sem Medo. Então, queria saudar a mesa, saudar todos os presentes, ressaltando aí um pouco dessa importância desse encontro. Acho que não tem, né, como também iniciar o dia de hoje sem destacar a importância que o Fórum, né, que reúne essas duas frentes teve no último período. Acho que se a gente conseguiu ter uma boa linha, né, de enfrentamento ao golpismo, uma linha de enfrentamento e resistência ao bolsonarismo, à pandemia, de resistir, mas também resistir com luta nas ruas e nas redes, organizando o povo e a classe trabalhadora em torno da construção e defesa da democracia no último período, foi porque a gente apostou na unidade como o caminho, o único caminho possível. E acho que se a gente também está aqui novamente, iniciando o ano de 2024, reunindo essas duas frentes, é porque a gente ainda entende a unidade como saída coletiva possível, né, para que a gente inclusive não se torne a solitária vanguarda de nós mesmos, é importante que a gente esteja aqui construindo a leitura afinada, a coesa da conjuntura, mas também identificando as principais bandeiras da classe trabalhadora para o próximo período, que seja não só porque são os nossos principais desafios, porque desafio a gente tem muito até, acredito eu, a construção do socialismo, mas para que a gente consiga fazer com que os nossos desafios se tornem a agenda de luta e mobilização de rua. A gente precisa encher as ruas do nosso país de povo lutando não só pela ampliação de direitos, mas pela construção de um projeto, né, de país em que caibam os sonhos e sonhos da classe trabalhadora. e acho que também a gente vai se debruçar ao longo do dia sobre a nossa leitura de conjuntura, afinar um pouco sobre isso, mas acho que a gente vem afirmando também em espaços anteriores, inclusive nas nossas reuniões de articulação aqui dessas duas frentes, que a extrema-direita continua sendo nosso inimigo principal, não só no Brasil, mas no mundo todo. E nosso inimigo principal porque nos ataca ideologicamente com o avanço do conservadorismo, com o aumento da violência no mundo todo, mas também porque continua organizando, disputando um projeto de sociedade. E como o Sérgio bem falou, as eleições de 2024 elas vão ter um papel fundamental também no que será o futuro do nosso país e a gente precisa estar bem organizado para esse próximo período para que a gente consiga sair vitorioso. E aí acho que é importante, né, a gente conseguir também afinar aqui sobre qual é a nossa tarefa principal, por que a gente está apostando na unidade política como saída coletiva, por que a gente está fazendo esforço de se reunir, seja virtualmente, seja fazer um encontro como esse no dia de hoje. A gente está fazendo isso porque a gente acredita que esse espaço que reúne o conjunto de movimentos sociais, da juventude, de organizações e partidos políticos são capazes de construir uma agenda de luta que impulsiona a classe trabalhadora a lutar em defesa dos seus direitos, né, para construir aí a ampliação inclusive da democracia e o dia de hoje vai ser fundamental também para isso. E por fim, acho que colocar esse elemento assim, acho que para além de analisar a conjuntura, de chegar a elementos comuns sobre isso, a gente precisa também sair com a agenda de lutas bem demarcada, afinal quais são as nossas bandeiras principais para que a gente faça com que o povo saia da linha da fome e da miséria, para que a gente avance aí na luta por verdade e por justiça. E queria destacar que esse ano fazem 60 anos do golpe militar que a gente viveu, aí os anos terríveis do nosso país. E é um momento importantíssimo, inclusive, para que a gente consiga agitar a bandeira também pela prisão do Bolsonaro, a punição dos galpistas do 8 de janeiro e construir também uma verdadeira jornada de lutas em torno também da verdade e da justiça. Então, contem com a União Nacional aos estudantes, contem com a Frente Brasil Popular, que a gente vai estar firme na construção dessa unidade política, mas, acima de tudo, construindo nas bases dos movimentos sociais nos nossos territórios para que a gente consiga encher aí esse Brasil de 2024 de muita luta e mobilização social da classe trabalhadora brasileira. Obrigada, Gaia. Bom, vou agradecer a todo mundo que participou agora desse primeiro momento de saudação. A gente está terminando esse primeiro momento. Obrigada a todos e a gente vai ter uma intervenção cultural agora. Alô, só... Então, nós agradecemos aqui os companheiros e companheiras que contribuíram com essa primeira saudação e queremos agradecer muito aqui a contribuição do grupo, da banda Mistura Popular. Uma salva de palmas para a nossa banda Mistura Popular. Hoje o time não está completo, mas o Chico e o Jardim estão dando conta aí do recado. Eles estão assim meio cansados porque eles estão no bloco aí, viu? O João Paulo falou para nós nos preparar para o Carnaval, mas nós já estamos no Carnaval. Viu, João? Então, uma animadazinha aí para o nosso povo, nossa galera, e já, já, nós continuaremos com a segunda mesa de conjuntura. Com vocês, Mistura Popular. É um refrão para nós cantar, opa, para nós cantar junto, juntinho. Ainda mais agora com o governo, nossa, o povo vai cantar mais forte ainda. se é para ir para a luta Todo mundo, se é para ir para a luta se é para dar presente eu estou pois na vida da gente que fala é o amor Vamos nas palmas Um, dois, um, dois, um, dois, Quem não bate palma é golpista, hein? Se é para ir para a luta se é para dar presente pois na vida da gente que fala é o amor Se é para ir para a luta se é para dar presente eu estou pois na vida da gente que fala é o amor É que a gente junto vai vai para a rua de novo vai levantar a bandeira do sonho maior Enquanto eles mandam não importa a gente vai abrindo a porta quem vai rir depois de melhor lauê, lauê, lauê lauê, lauê lauê, lauê lauê, lauê lauê, lauê todo mundo na voz se é para ir para a luta se é para dar presente pois na vida da gente que fala é o amor Se é para ir para a luta se é para dar presente eu estou pois na vida da gente o que fala é o amor E devolvemos para a coordenação a grande salva de palmas para a nossa coordenação do dia Aí, mistura popular Jadir e Chico mais uma vez Então, obrigado Bom, agora eu estou dividindo aqui a coordenação da mesa ou dispositivo como alguns estão chamando com a companheira se apresentando Opa, bom dia Eu sou Juliana da resistência pessoal da Frente Povo Sem Medo Vou dividir a coordenação dessa parte aqui de conjuntura com o Raimundo Então, vamos lá sem mais delongas Vamos então convidar aqui nossos companheiros e companheiras que vão contribuir com o debate de conjuntura Já informam que terão de 10 a 15 minutos o tempo para a sua intervenção Vamos convidar então para compor a mesa nosso companheiro Zé Diceu advogado e militante Dispensa a apresentação O microfone aqui Alô, só está caindo aqui tem que cair é o fascismo não o microfone Vamos lá Vamos lá, gente vou chamar aqui para compor a nossa mesa a companheira Simone Nascimento do MNU também da Frente Povo Sem Medo Bem-vinda, Simone E vamos chamar nosso companheiro e vamos chamar nosso companheiro camarada Paulo Okamoto presidente da fundação PCU Abramo vinculado ao partido dos trabalhadores e trabalhadoras E para finalizar aqui a nossa mesa quero chamar o companheiro Josué Medeiros da fundação Lauro Campos e Marielle Franco do PSOL Companheiro Josué Obrigado A gente estava fazendo Está um pela ótima chamada aqui Zé, por favor Bom dia a todos os companheiros e companheiras Um dia realmente de alegria porque nos últimos meses nós temos refletido muito sobre a situação política internacional e brasileira debatido muito nossos impasses e desafios e um dos principais desafios nós estamos começando a resolver hoje aqui é muito improvável que nós consigamos mudar a correlação de força que já é histórica porque nós não estamos vivendo um momento conjuntural que houve um golpe depois de um processo político sumário de exceção que levou à prisão do Lula a eleição do Bolsonaro é um ciclo político e um período histórico contra revolucionário abertamente de surgimento de uma direita fascista e de uma hegemonia quase todo mundo dessa direita não é só o Millet que ganhou eleição na Argentina é na Suécia é na Holanda é na Itália é o crescimento na França na própria Alemanha é o Trump ameaçando voltar nos Estados Unidos e aqui mesmo na nossa América do Sul que tem uma característica diferenciada porque no Brasil no Uruguai e na Argentina nós tivemos processos de derrota de ditaduras que levaram a constituições onde houve uma consolidação democrática e o reconhecimento dos direitos sociais trabalhistas da classe trabalhadora porque a nossa Constituição de 88 se vocês a lerem verão que ela é altamente democrática e progressista e nacionalista por isso que no governo do Fernando Henrique Cardoso eles começaram o processo de desmonte dessa Constituição e ela foi atacada pela extrema direita no Brasil principalmente na questão do Estado Nacional e dos direitos trabalhistas mas nós tivemos rebeliões na Colômbia no Equador no Peru no Chile e na Bolívia inclusive na Bolívia a derrota de um golpe de Estado mas em seguida a direita se recompôs e apesar de perder a eleição na Colômbia e no Chile os candidatos da direita fizeram mais que 45% de votos um deles pior que o Bolsonaro então nós vivemos o momento também da desglobalização da crise da globalização que se iniciou com a Margaret Thatt e o Trump e desregulamentou o capital financeiro desmontou o Estado e bem-estar social e a consequência foi o surgimento da extrema direita mas ao mesmo tempo nós temos a China a Rússia a Índia o Irã a Turquia o outro mundo o mundo onde a hegemonia norte-americana começa a ser questionada e os Estados Unidos começam a perder vejam bem os Estados Unidos e a OTAN fizeram a guerra na Sérvia no Afeganistão no Iraque na Líbia e na Síria mas aí foram derrotadas e hoje nós estamos assistindo não só a guerra da Ucrânia como a guerra de Israel não é contra o Hamas é contra o povo palestino guerra contra o povo palestino uma guerra que já vem de décadas com a ocupação com a apartheid com a discriminação que é um problema mundial como é a guerra na Coreia nós sabemos que vencemos eleições mas não temos maioria na Câmara e no Senado e sabemos que essa extrema direita no Brasil se consolidou nos territórios a verdade é que nos últimos 20 anos houve um choque não só política institucional no Brasil eu já citei do golpe e da prisão do Lula e da vitória do Bolsonaro mas houve um choque também cultural o mundo está mudando vocês já perceberam que a agenda do meio ambiente da igualdade racial da igualdade de gênero da diversidade contra a homofobia é uma agenda das grandes empresas e da própria Rede Globo isso não diminui a importância histórica dela e nem o que ela significa como avanço mas na verdade nós estamos num confronto como houve na minha geração de 68 entre uma evolução da sociedade em que diz respeito à moral aos chamados costumes e também à família e a reação que isso surge em amplos setores da sociedade sempre com caráter religioso vamos lembrar que nós estamos há 60 anos das marchas da família com Deus pela liberdade que foi a principal força social que deu base e legitimidade entre aspas o golpe militar os militares falaram que estavam sendo chamados pelo povo para dar um golpe aliás como foi o 8 de janeiro o objetivo do 8 de janeiro era criar em todo o país um movimento parecido com o de Brasília para que as forças armadas fizessem uma intervenção aliás não esconderam isso nem o Bolsonaro nem os deputados senadores governadores que apoiaram e nem ele portanto nós temos um ingrediente cultural ideológico que agrava a força da direita que a direita hoje tem e a ideologia dela força popular não é alta classe média as classes produtoras só o agronegócio ou só a direita latifundiária porque essa votação que a direita obtém tem também então base popular então o nosso desafio é muito maior e nós não vamos esquecer porque muitas vezes nós nos criticamos temos consciência das nossas debilidades vamos lembrar do primeiro de maio do ano passado do grito dos excluídos vamos lembrar da eleição dos conselhos tutelares e depois dos conselhos de farmácia de antologia engenharia a direita super organizada e nós muitas vezes ausente e quando o presente divididos que nós sabemos que nós perdemos em muito lugar porque não unificamos esse campo que está aqui portanto nós estamos enfrentando uma outra situação que a direita tem raízes ocupou território entidade associações tem as emendas parlamentares tem o poder das prefeituras de governos estaduais e isso se transformou numa força política cultural e numa força institucional veja bem ontem eu estava vendo por acaso um seriado de detetives mas que aparece grandes empresários financiando entidades neopentecostais para criar escolas rurais para disputar com a escola pública ou porque não tem ônibus ou porque não tem de direita para os Estados Unidos para o mundo ocidental e a nossa educação é plural então esse embate tem que ser levado em consideração os anos de 2013 e 2019 onde nós fomos reprimidos não é só com a guerra jurídica não fomos reprimidos politicamente quem que podia sair com uma camiseta da CUT da Força Sindical da Central de Trabalhadores do Brasil do MST da CONTAG do PT do PCdoB dos partidos dos partidos dos nossos nas ruas então houve nós estamos agora também nos reconstruindo como o Brasil as nossas forças precisam fazer e eu tenho chamado a atenção para isso uma análise da situação internacional uma análise do período histórico que nós vivemos uma análise das condições brasileiras dos nossos erros e dos nossos desafios nós sabemos que essa eleição de 24 também é uma eleição que nós concorremos com a correlação de força contra nós é a do poder econômico que a direita tem com a força que ela já tem nas prefeituras nas câmaras municipais e com a unidade entre eles quando se trata de nos combater então a primeira questão nessa eleição de 24 é a unidade das forças que estão aqui nós temos que ter clareza que uma derrota eleitoral nossa nessa eleição vai fortalecer a participação da direita no governo porque nós não temos um governo só de centro-esquerda porque o PP e o PR participam do governo então nós temos uma situação muito complexa a situação do presidente Lula e do governo nesse momento exige que nós imediatamente consigamos mobilizações populares esse é um desafio senão não muda a correlação de forças a correlação de forças só pode ser mudada eu digo no parlamento que é onde está se dando a disputa política e dentro do governo também só vai mudar em 26 e 30 se nós mudarmos a situação das lutas sociais populares sindicais se nós enfrentarmos esse problema da disputa política ideológica se nós conquistarmos território associações de moradores clube sede dos nossos partidos sede das nossas entidades e se nós voltarmos a fazer o que fizemos no passado fizermos por causa de um período histórico agora nós vivemos outro porque o período histórico da década de 70 80 e 90 foi de asenso das lutas populares das lutas democráticas inclusive eleitoralmente que o povo em 74 começou a votar no MDB e não parou de votar deu maioria para o MDB na Câmara e no Senado na Constituinte e começou a votar nas esquerdas a partir de 89 e nós ganhamos cinco eleições e ganharíamos a sexta então não é o povo não vamos pôr a culpa no povo porque o povo votou e nos deu outra vez o governo é uma oportunidade única histórica nas condições que nós estamos vivendo nós temos ganho essa eleição vocês lembram a apuração foi aqui né todos se lembram do nosso sofrimento nós estávamos aqui muitos que estão aqui lembram do nosso sofrimento e nós sabemos que essa eleição podia ser ganha ou perdida então nunca tanto na nossa história recente desses 60 anos é necessário a mobilização popular é necessário a mobilização sindical é necessário a mobilização das mulheres dos negros e negras LGBT guia mais dos trabalhadores das trabalhadoras do campo e da cidade dos quilombolas dos ribeirinhos nós temos que colocar isso como quase sobrevivência nossa porque historicamente falando foi o povo que decidiu nas greves do ABC começaram dos bancários metalúrgicos químicos professor não pararam das diretas da luta pelo impeachment da oposição do governo do Fernando Henrique vamos lembrar que o MST fez uma grande marcha a Brasília nós apoiamos os partidos depois nós fizemos a marcha dos 100.099 a Brasília nós não ganhamos a eleição de 2002 na eleição nós ganhamos na luta política e social que nós fizemos naquelas décadas o acúmulo de força apesar da derrota em 94 e 98 por Fernando Henrique agora nós estamos reiniciando um outro período um outro processo que nós precisamos ter essa clareza que a unidade nossa e o trabalho voltar ao trabalho porque nós vamos fazer o primeiro de maio vou terminar mas nós não podemos repetir o primeiro de maio do ano passado e vou dizer uma coisa para vocês não é questão dos fatores objetivos nós temos capacidade de força para colocar 200 mil pessoas no Angabaú é um problema subjetivo de direção de vontade política de prioridade de dedicação de organização porque nós em períodos políticos tão difíceis como esse conseguimos obter isso não significa que não houve uma derrota histórica com o golpe com a prisão do Lula com a reforma da Previdência com a reforma trabalhista com a precarização com a desregulamentação e também com o crescimento da direita porque esse é um fator importante mas eu tenho certeza que nós seremos capazes muito obrigado respeitando o tempo muito bem obrigada vamos passar agora a palavra para a companheira Simone podemos puxar aqui? pode? bom dia companheiros bom dia primeiro lugar eu queria eu queria falar da alegria da gente estar aqui hoje debatendo as lutas populares pensando 2024 juntos e juntas queria saudar todos os movimentos sociais da frente povo sem medo da frente Brasil popular e queria começar primeiro com uma reflexão internacional né companheiros sobre o cenário crítico que a gente vive no mundo e que por si só nos faz lembrar da importância dos movimentos sociais terem voltado a se organizar em frente única no Brasil a partir do que foi o processo de avanço da agenda neoliberal ainda na agenda Brasil no pré-golpe do Temer e todo o processo que a gente enfrentou depois a gente vê que o que ocorreu no Brasil não ocorreu só no Brasil mas era uma conjuntura internacional que se agravou demais né e não tem como começar essa reflexão sem lembrar da causa palestina atualmente do que tem sido o sionismo e o avanço para uma guerra regional que está ocorrendo na Palestina e a fundamental importância da gente localizar o avanço da extrema direita sobre uma perspectiva neofascista que visa sim diante da crise do capitalismo escolher ceifar e matar corpos especialmente corpos não brancos no mundo como são os corpos palestinos hoje a gente se lembra desse processo porque ele é um processo que marca uma crise internacional e novos patamares que a gente não tinha visto ainda no século 21 são milhares de famílias desabrigadas refugiados acampamentos com sofrimento fome que caracterizam um processo de genocídio em curso que o Brasil e o mundo está assistindo para nós do movimento negro é sempre uma parábola a gente se pergunta como há 135 anos atais puderam naturalizar a escravidão de pessoas negras pois basta a gente olhar para o que ocorre hoje na palestina e perceber que sim o capitalismo sempre se usufrui de transformar a consciência em retrocesso para o conjunto da classe trabalhadora internacional ao ponto de haverem nações que colaboram e constroem o genocídio palestino hoje o que está acontecendo lá não só é um alerta como um dado concreto e real do que se avizinha no mundo a gente viu também o que ocorreu na Alemanha Alemanha que já foi palco do holocausto em que se foi descoberto por exemplo um plano para eliminar refugiados da Alemanha e como o povo alemão reagiu ao processo em curso de um partido de extrema direita ocupando as ruas e dizendo não ao neofascismo ao neonazismo alemão porque é uma nação que também reconhece e entende a dor do que foi um processo de tomada do Estado pela extrema direita é importante companheiros essa reflexão internacional para que a gente possa localizar o período que a gente vive hoje inclusive na América do Sul inclusive aqui no Hemisfério Sul é verdade que os companheiros sul-africanos conseguiram reconhecer na dor palestina um processo parecido ao apartheid porque tem a ver sobretudo com uma questão racial com uma questão de eliminação mas somado ao processo de avanço e ofensiva ao tribunal de Haia certamente o mais determinante foram as manifestações que ocorreram em todo o mundo em prol da causa palestina em especial de refugiados que estão hoje numa diáspora palestina muito grande Chicago por exemplo é uma cidade nos Estados Unidos onde o Black Lives Matter fez manifestação com que é a maior população palestina fora da Palestina nos Estados Unidos então essas manifestações que estão ocorrendo em todo o mundo inclusive o empenho que houve nas frentes para que a gente começasse a construir as manifestações em prol da Palestina no Brasil são um caminho fundamental e devem continuar dando a toada da importância da luta organizada para saber reconhecer o avanço da extrema direita no mundo todo que unifica e que fortalece inclusive os países em que a conjuntura desfavoreceu esse setor e aí nós chegamos ao Brasil é importante a gente localizar que depois da grandiosa derrota do que foi o ano passado no ano retrasado nas eleições com o presidente Lula eleito presidente do Brasil nós tivemos no processo da guerra na guerra não do genocídio de Israel contra a Palestina um processo de reorganização ideológica por exemplo da extrema direita no Brasil porque esse fenômeno internacional consegue localizar símbolos mesmo com incongruências mesmo com nuances e relocalizar toda uma militância mesmo neopentecostal não judia no Brasil em torno do sionismo como a gente tem observado a rápida assimilação da extrema direita não só na Europa mas também no Brasil em prol de Israel né e lembremos nós não está muito distante da nossa realidade há muitos e muitos anos nós do movimento negro brasileiro costumamos lembrar que as favelas são grandes laboratórios sempre do armamento israelense que está presente aqui no Brasil e que não é de hoje seja o caveirão que é de Israel e que mata nossas crianças nas favelas do Rio de Janeiro seja o que é e o que significa manter conflitos permanentes na periferia do mundo como no Brasil para continuar perpetuando o genocídio da população negra e aí nós chegamos ao Brasil para localizar a importância das frentes únicas da frente povo sem medo da frente Brasil popular saber reconhecer o avanço do que foi a vitória eleitoral do Lula mas conseguir entender que a extrema direita e o neofascismo não necessariamente precisa ocupar o Estado e o governo para avançar com o seu projeto de extrema direita e de disputa e portanto a disputa segue permanentemente para além do que foi o processo eleitoral nós estamos disputando a cada dia a relação de forças e o futuro do Brasil e do mundo com a extrema direita hoje no Brasil e é importante recordar o papel importante dessas frentes por exemplo para que no dia seguinte para que no mesmo mês da eleição do Lula da posse do Lula em Brasília nós tivéssemos reflexo nós tivéssemos capacidade de organização para reagir à tentativa do golpe do 8 de janeiro que reorganizou as nossas bandeiras de luta para a compreensão de que seria uma disputa dura que nós teríamos e que nós continuamos tendo essa capacidade que as nossas frentes precisam continuar tendo para reagir e organizar a luta na conjuntura para além do que são os nossos calendários tradicionais e que é um calendário valoroso do movimento popular brasileiro que é um dos movimentos populares mais fortes do mundo que organiza a classe trabalhadora em datas concretas permanentes mas contra a extrema direita é fundamental que a gente saiba localizar as principais lutas do período com o seguinte exemplo companheiros no ano passado a gente teve um exemplo do que é ter o nosso governo Lula eleito e ter um congresso nacional de maioria de extrema direita o ano passado nós tivemos uma derrota muito grande que é quase o exercício de observarmos o Brasil para entender como a extrema direita age aqui o marco temporal foi uma batalha que nós temos que tirar uma lição de 2024 que os movimentos sociais tem que tirar uma grande lição o movimento indígena reagindo ao processo de genocídio de etnocídio dos anos do governo Bolsonaro se mobilizou contra o marco temporal enfrentou o marco temporal no congresso nacional aprovou contra o marco temporal no STF o presidente Lula seguiu a luta do povo indígena e o congresso nacional conseguiu derrubar o veto o que é o marco temporal se não a extrema direita matando um setor importante da classe trabalhadora que é o povo indígena no nosso país então é papel das frentes saber reconhecer além do reflexo da luta do 8 de janeiro como teria sido importante que a luta contra o marco temporal fosse uma luta do conjunto dos movimentos populares como uma experiência de derrotar o congresso nacional de extrema direita que está reagindo contra as nossas lutas os nossos avanços mesmo quando a gente conquista direitos com o governo Lula esse foi um exemplo de como eles se organizam como eles estão nesse momento agindo sobre nós e na conjuntura nós vimos a eleição do conselho tutelar nós fizemos batalhas importantes mas nós tivemos e continuamos tendo essa grande atuação da extrema direita seja nas chacinas por dentro das corporações policiais como a gente acabou de ver no território pataxó no extremo sul da Bahia e eu estou falando mais sobre isso sobre esses processos difíceis duros porque eu acho que nós temos que tirar lições para entender como atuar na conjuntura esse ano a partir das lutas populares e acho que o marco temporal é uma grande reflexão para nós sobre como atuar em conjunto em luta para frear a extrema direita no congresso nacional e também na sociedade dito isso nós temos um calendário de lutas pela frente esse ano no nosso país eu enquanto mulher nessa mesa não posso deixar de falar que a extrema direita começou o ano se organizando a partir da pauta de ofensiva contra os direitos sexuais reprodutivos das mulheres brasileiras seja aprovando em estados mais favoráveis como Goiás um projeto de lei que visa passar o batimento cardíaco do nascituro para uma mulher ou uma pessoa que gesta vítima de estupro ou por exemplo aqui na cidade de São Paulo o Ricardo Nunes fazendo uma ofensiva ao hospital Vila Nova Cachoeirinha somada a nossa experiência das frentes únicas e essa luta da extrema direita contra as nossas vidas o nosso 8 de março precisa ser um 8 de março que defende a democracia e que luta em defesa dos direitos sexuais e reprodutivos como uma forma de enfrentamento à extrema direita é companheiros a nossa luta ela é fundamental na perspectiva da mobilização permanente e vai caber a nós a possibilidade de a partir da articulação nacional dos movimentos populares saber analisar a cada momento foi consegui analisar para além dos calendários tradicionais do 1º de maio do 8 de março do 14 de março né da Marielle que está em processo hoje avançado de investigação do 20 de novembro do dia dos trabalhadores a gente conseguir também dar resposta e se organizar para essas lutas sejam das categorias dos trabalhadores como a gente teve aqui em São Paulo um processo importante um processo fortalecedor de organização entre as categorias que passaram por processo e estão passando por processo de enfrentamento à privatização com os movimentos sociais na perspectiva de enfrentamento à privatização da Sabesp que a gente viveu aqui com o governo Tarcísio né então é fundamental essa nossa capacidade de conseguir para além dessas agendas tradicionais compreender quais são os calendários de luta hoje de enfrentamento a essa extrema direita no Brasil né na perspectiva da defesa dos nossos direitos e da possibilidade de avanço a partir do que a gente tem compreendido do que é a questão do marco temporal do avanço do projeto neoliberal por parte dos governos e por fim que meu tempo está acabando e eu tenho certeza que o nosso debate vai ser riquíssimo para dar conta de outros elementos nós os movimentos populares antes das eleições de 2022 elaboramos um documento unificado entre todas as organizações que estão aqui que era um documento de reconstrução do Brasil que pautava importantes agendas de luta e também importantes bandeiras e é fundamental que os movimentos sociais façam o mesmo exercício de conseguir levantar a sua plataforma de reivindicações populares democráticas para as eleições municipais para que a gente possa conversar com o nosso povo o que a gente quer das cidades numa perspectiva de avanço à luta contra a extrema direita se a gente quer ou não que a GCM sejam desmilitarizadas para que não ocorra mais o que aconteceu com o Genivaldo na PRF o que a gente quer para as cidades dentro da perspectiva do que são as mudanças climáticas hoje esse cronômetro que nós estamos correndo contra para que o planeta Terra não elimine a espécie humana do mundo visto o que a gente viu com a Braskem com São Sebastião com as chuvas no Rio de Janeiro e que a gente sabe tem a ver com o modelo de cidade que os movimentos sociais precisam abraçar numa perspectiva de propor uma transformação da forma com que a gente vive no Brasil e nas grandes e pequenas cidades é isso obrigado companheiros vamos à discussão obrigado companheira Simone dando continuidade aqui obrigado ao Zé e à Simone que ficaram nos 15 minutos determinados de 10 a 15 mas tudo bem ficaram nos 15 minutos então dando continuidade então agora vamos então passar a palavra para o companheiro Paulo Okamoto presidente da Fundação Peseu Abramo que está fazendo um trabalho importante sobre o debate dos trabalhos nos territórios trabalho de base não sei se ele já vai passar aqui alguns apontamentos para nós já fazer aqui entregar o Paulo bom bom dia a todos e a todas queria complementar os companheiros e as companheiras da mesa bom na verdade gente eu vim aqui não para falar eu vim aqui para ouvir eu queria entender conhecer e aprofundar o conhecimento que nós precisamos ter para contribuir com as entidades que fazem a luta fazem o enfrentamento que antigamente a gente chamava frentes de lutas de massa que é o pessoal do sindicato do movimento popular e assim tudo mais como vocês sabem a Fundação Peseu Abramo é uma fundação do Partido dos Trabalhadores e nós da Fundação temos clareza da importância da luta porque é a luta que vai possibilitar o avanço da consciência e o avanço da organização sem luta é muito difícil a gente avançar na organização e também na conscientização mas como eu disse eu não estou numa instituição de frente de massas não é não é o nosso papel lá fazer as lutas de massa mas então qual é o papel que eu atribuí à Fundação Peseu Abramo é a gente pensar do ponto de vista do partido quais são as dificuldades organizativas quais são as dificuldades do ponto de vista da formação quais são as dificuldades que a gente tem de diálogo com a sociedade para ajudar em particular o nosso partido a ser mais exitoso na luta de classe na luta pelo socialismo porque todos nós que estamos aqui e me parece que somos mais de 100 entidades populares e sindicais nós temos clareza da importância dessa luta nós temos clareza das nossas dificuldades nós temos clareza de que é preciso ter amplas frentes para fazer a luta avançar mas o que muitas vezes vocês que estão nas frentes das lutas de massa não tem tempo de fazer reflexão como é que a gente aumenta o número de militantes nas nossas frentes de forma mais rápida como o partido dos trabalhadores se prepara para ter mais vitórias políticas mais vitórias eleitorais então tudo isso nós da fundação tentamos pensar e fazer então na verdade a gente deveria nesse momento fazer uma espécie de uma prestação de conta do que nós estamos fazendo para fazer com que tenhamos movimentos mais fortes mais exitosos porque nós achamos que não basta dizer que é preciso organizar as bases que é preciso ter trabalho de base sendo que milhões e milhões de pessoas não sabem como fazer isso não sabem como lutar é por isso que a companheira Simone quando ilustrou a nossa derrota sobre um marco temporal é preciso fazer uma reflexão sobre isso como é que nós força de esquerda deixamos ser derrotado numa coisa tão importante como a batalha pelos nossos companheiros indígenas e aqui nós podíamos fazer a lembrança de outros processos de luta onde nós fomos amplamente derrotados por exemplo na questão sindical nós fomos derrotados e podia aqui falar outras mas não é o caso o caso é que nós ganhamos eleições em 2022 e o fato de a gente ganhar as eleições em 2022 possibilita a gente fazer grandes avanços na organização e na politização da nossa sociedade portanto a conjuntura que nós temos pela frente é muito muito obissareira cabe a gente aproveitar isso ou não cabe a gente nos organizar para ter mais vitórias ou não e é sobre isso que eu quero falar para ser bastante breve para ajudar vocês a discutirem o que fazer daqui para frente porque num encontro como esse além de explicar que é importante lutar porque todo mundo que está aqui já sabe que é importante ter frentes de luta que todo mundo daqui também já sabe que é importante saber que a conjuntura melhorou todo mundo que aqui já sabe é agora como vamos avançar avançar de uma forma que não haja retrocesso avançar de uma forma que a gente amplie a consciência política da classe trabalhadora para impedir golpes como teve contra a Dilma prisão de Lula e tantas outras coisas então meus amigos o que nós estamos tentando contribuir lá na fundação é com a organização do nosso partido nós queremos que os nossos dirigentes sejam mais bem preparados para ajudar as lutas populares o que nós estamos tentando fazer lá na fundação é que a gente tenha a capacidade de entender a realidade brasileira e a partir do entendimento da realidade brasileira ter condições de dialogar melhor com o nosso povo nós estamos querendo fazer lá na fundação Perseu Abramo discutir se a gente pode melhorar uma capacidade e uma consciência melhor para conversar com o pessoal do mundo evangélico e o pessoal do mundo cristão nós estamos querendo discutir lá e aprender como dialogar sobre a questão da segurança pública onde vai ser o grande debate nesse processo eleitoral se a gente não tiver capacidade de discutir a questão da segurança pública dialogando com as massas trabalhadoras nós teremos grandes problemas eleitorais o que nós estamos tentando discutir lá é como discutir com os empresários dos pequenos negócios porque no nosso caso o partido dos trabalhadores ele tem um carimbo muito forte de que nós somos contra os empresários acontece que milhões e milhões de brasileiros dos pequenos negócios se consideram empresários como é que a gente dialoga com essa massa de pessoas que hoje estão nos aplicativos nos Uber nas pequenas empresas nas grandes comunidades nas favelas em tudo quanto é lugar a gente não pode desconhecer isso e estamos também discutindo uma comunicação uma comunicação de governo que seja mais politizadora que seja mais que crie mais consciência como fazer criticar é fácil ter proposta construtiva é mais difícil por isso que a nossa fundação está se dedicando a isso como nós temos mais tempo do que a maioria dos nossos dirigentes para pensar sobre esses problemas então nós estamos nos dedicando a isso e com isso nós estamos pensando em tentar construir se possível um grande movimento talvez criar os comitês populares de combate à pobreza ou de combate à desigualdade onde a gente pode a partir do conhecimento sobre como fazer trabalho de base incluir nesse processo de luta milhares e milhares de militantes porque é possível você fazer o combate à pobreza ensinando como a pessoa tem acesso ao bolso família é possível você combater a pobreza ensinando como tem acesso às cotas na universidade é possível combater a pobreza ensinando os programas de financiamento da educação é possível você combater a pobreza ensinando como ter programas de aquisição de alimentos como ter programas de reforma agrária e é possível que a gente faça uma campanha através dos comitês para unificar as nossas lutas penso de que esse é o grande objetivo unificar nossa luta para ter vitórias vitórias para a classe trabalhadora porque a direita hoje gente vocês sabem estão muito mais preparada para confrontar a esquerda estão se organizando muito mais estão mais organizados vocês veem hoje a ousadia que a direita tem de fazer curso de formação para participar do processo eleitoral de fazer curso para organizar todos os setores e uso o senso comum para tentar barrar as nossas vitórias por isso a nossa fundação não está numa luta de massa nós estamos pensando como ajudar esse processo organizativo conte conosco porque nós contamos com vocês muito obrigado pela atenção obrigada vamos passar a palavra agora para o companheiro Josué Medeiros da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco trocamos aqui de lugar para tentar evitar esse acidente novamente a explicação da não vai rolar vai derrubando de novo mas bom dia gente tudo bem eu sou Josué Medeiros eu sou cientista político sou professor da PRJ estou aqui representando a Fundação Lauro Campos e Marielle Franco que é a fundação do Partido Socialismo e Liberdade é um prazer enorme estar aqui com a companheirada da Frente Povo Sem Medo com a companheirada da Frente Brasil Popular para conversar sobre conjuntura e preparar antes do carnaval a luta antes da festa mas luta e festa as duas coisas juntas eu vou fazer uma fala aqui apresentando uma iniciativa que é o Centro de Análise da Sociedade Brasileira que nós da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco impulsionamos junto com a Fundação Perseu Abramo junto com a Fundação Maurício Grabois do PCdoB e junto com a Fundação Rosa Luxemburgo que é do Partido Delinque Partido Alemão mas antes eu queria apresentar aqui um pouco do quadro político que nos traz que nos coloca nessa mesa a gente do pessoal acabou de sair de um congresso um congresso nacional que a gente fez um processo muito mobilizado foi o congresso mais mobilizado na nossa história fechado em outubro então a gente está num processo de renovação das nossas direções que já tomaram posse que já estão aí animadas para as tarefas novas tarefas da conjuntura esse congresso além de ser o congresso mais mobilizado da nossa história foi um congresso em que a gente aumentou a nossa unidade política em torno do diagnóstico sobre a conjuntura isso para a gente é muito importante porque somos um partido com menos tempo que o PT menos tempo que o PCdoB são os partidos com os quais a gente vem colaborando aí no CASB e construir unidade política não é fácil e a gente construiu e ampliou a nossa unidade política e construiu e ampliou a nossa unidade política em cima do diagnóstico de que a principal tarefa da conjuntura política brasileira é derrotar a extrema direita esse é o centro da ação política de cada lutadora de cada lutador de cada militante de cada afiliada de cada afiliado do PSOL já há um tempo foi isso que nos levou por exemplo pela primeira vez na nossa história não lançar uma candidatura a presidente da república e apoiar a candidatura do presidente Lula e que nós continuamos com essa linha agora ainda com mais unidade política esse aumento da nossa mobilização e esse aumento da nossa unidade ele nos deixa muito animado por um lado e também muito desafiado por outro lado a gente fica muito animado em impulsionar participar liderar frentes políticas eleitorais como essa que a gente está construindo aqui na cidade de São Paulo em torno do nosso companheiro Guilherme Polo a gente sabe o quão importante é vencer a capital de São Paulo em 2024 para o processo político de derrota definitiva da extrema direita no Brasil a gente sabe o quanto é importante vencer outras cidades para que a gente consiga mudar a correlação de forças a gente está muito animado não é só em São Paulo que a gente vai fazer parte desse tipo de frente aqui particularmente a gente fica um pouco mais animado pela liderança pela possibilidade de vitória pelo engajamento do presidente em ele mas a gente se sente muito desafiado também porque a gente sabe que nós não vamos derrotar a extrema direita só com vitórias eleitorais ou a gente aumenta a nossa capacidade de mobilização para enfrentar nas ruas nas redes a extrema direita que não vai parar de nos enfrentarem o 8 de janeiro que foi uma tentativa de golpe foi um erro de cálculo deles enfim eles também estão aprendendo eles não vão parar eles estão se armando para outras batalhas que não são só eleitorais então a gente precisa além desse crescimento eleitoral que a gente está muito animado de construir se desafiar para aumentar nossa capacidade de mobilização foi com esse sentido que o CASB o Centro de Análise da Sociedade Brasileira foi montado pelas quatro fundações Fundação Perso Abramo Fundação Lauro Campos Mariel Franco Fundação Maurício Grabois Fundação Rosa Luxemburgo é estudar a extrema direita para que a gente possa mobilizar mais para derrotar a extrema direita pouco no sentido do que o companheiro Paulo falou não é só estudar por estudar isso não é um papel de uma fundação partidária o papel das fundações partidárias é que esse estudo sirva para aumentar a capacidade da nossa militância dos nossos dirigentes e da nossa companheirada dos movimentos sociais isso é uma contribuição que a gente pode dar então a gente fez ao longo de 2023 uma série de pesquisas a gente cada uma das fundações mobilizou gente para estar nesses processos com vários grupos de trabalho da Fundação Perso Abramo além do companheiro Paulo Camoto estava o companheiro Carlos Henrique Árido a companheira Jordana Pereira da Fundação Lauro Campos a nossa presidenta Natália Zermeta que agora saiu foi para a direção do partido o companheiro Seveino Alves que está ali no meio ali da plateia nos escutando da Fundação Maurício Gabróz o companheiro Ricardo Alemão da Fundação Rosa Luxemburgo o companheiro Jorge Pereira que está ali atrás escondidinho também nos escutando mas acho que todo mundo aqui conhece nesses estudos gente nesses GTs a gente estudou o mundo do trabalho a gente estudou o agronegócio o campo das religiosidades as big techs as juventudes e o que a gente concluiu como é que a gente pode sintetizar os estudos que o Casbi fez sobre a extrema direita nesses temas tão amplos primeiro é que a extrema direita atua com muita nitidez na sociedade na defesa dos seus valores do seu programa daquilo que eles acreditam e isso a gente acredita que é uma lição para a gente também que a gente precisa ter muita nitidez também nos nossos valores que a gente precisa ter muita nitidez no que a gente acredita que a gente durante algum tempo deixou de lado por conta das tarefas cotidianas por conta das exigências do realismo político essa nitidez e isso nos custou caro então a gente precisa né recompor reconstituir reafirmar renovar a nossa nitidez programática de valores de sonhos e de projetos agora tem um erro que a extrema direita comete e que nos levou a vencer as eleições em 2022 que é o sectarismo eles na medida em que foram construindo essa nitidez foram ficando sectários e perdendo a capacidade de dialogar com alguns setores que nós sob a liderança do presidente Lula na última eleição conseguimos virar para votar na gente e nesses estudos gente nós percebemos que todos esses campos que nós no nosso senso comum o nosso debate na rede social a gente está de bandeja para o bolsonarismo tem muito mais diversidade e muita gente dentro deles que não é bolsonarista as nossas pesquisas mostram isso então vou dar um exemplo a gente estudou o mundo do trabalho e a gente todo mundo aqui pega o Uber de vez em quando e vê que o Uber pô o cara só fala bolsonarismo a gente já tenta logo cortar o assunto e aí o que a gente fala que todos os trabalhadores de plataforma que todos os trabalhadores sem direitos que todos os trabalhadores por conta própria são bolsonaristas só que as nossas pesquisas mostram que nas outras categorias existe uma enorme abertura para as nossas pautas vou dar um exemplo aqui a categoria dos camelôs nossas pesquisas mostram que essa categoria pela violência que eles sofrem da polícia das guardas municipais é uma categoria bastante aberta aos nossos valores dos direitos humanos é uma categoria que a gente vai conversar contra a repressão policial e eles vivem isso então eles estão dispostos se a gente souber conversar se a gente não entregar para o bolsonarismo acerrar fileiras com a gente no combate a por exemplo o que o Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo porque a polícia do Rio meu estado faz nas favelas todos os dias os camelôs do Rio moram nas favelas eles vivem a violência policial nas favelas e quando estão trabalhando no centro da cidade então cabe a gente identificar essa diversidade e mobilizar um outro exemplo é o exemplo da religiosidade que a gente dá de bandeira que os evangélicos são bolsonaristas e eu vou fazer aqui uma conta de padaria já que eu sou cientista político para caminhar aqui para fechar a minha fala mas em 2018 o companheiro Fernando Haddad perdeu a eleição no segundo turno para o Bolsonaro e a gente aqui falou diante das pesquisas nós cientistas políticos a culpa não é de vocês não nós cientistas políticos que o Bolsonaro teve 11 milhões de votos a mais do que o Haddad entre os evangélicos essa foi a conta que a gente fez em 2018 em 2022 a gente ganhou a eleição é impossível que a gente tenha vencido a eleição sem ter virado uma parte desses 11 milhões de votos no mínimo o presidente Lula e a frente que a gente montou foi capaz de diminuir a diferença entre os evangélicos e quando a gente faz as pesquisas o que a gente vê que os evangélicos são muito mais diversos e tem campo para conversar e tem campo para mobilizar vou dar um exemplo as ocupações do MTST na base tem grande parte de pessoas evangélicas que estão lá lutando por moradia ocupando queimando pneu para fechar o trânsito para que a prefeitura negocie se a gente ficar na postura de entregar essas pessoas para o bolsonarismo um outro exemplo está aqui o pastor Ari e o Marcelo a frente de evangélicos pelo Estado de Direito que faz um programa de rádio que é o Papo de Crente que é um programa que chega em 500 mil pessoas escutem o programa procurem no Spotify e vocês vão ver o que é uma comunicação política que mobilizando a fé fala de democracia fala de direitos humanos fala de pautas da esquerda então é possível fazer o diálogo nossas pesquisas mostram isso o CASB nesse primeiro ano os relatórios são disponíveis no site da Fundação Perseu Abramo no site da Lauro Campos no site da Maurício Graboz procurem e a gente vai nesse ano de 2024 aprofundar essas reflexões para garantir que um a gente fique mais preparado para o enfrentamento para que a gente tenha mais nitidez dos nossos valores para que a gente seja capaz de conversar com a diversidade do povo brasileiro e trazer novos novos segmentos novas parcelas do povo para o nosso lado obrigado muito obrigada Josué obrigado a todos os companheiros pelas intervenções companheiros agora a gente vai entrar no momento aqui das intervenções em plenário nós fizemos um esforço aqui por parte da organização do seminário as organizações que se inscreveram na lista uma lista de inscrições que contemple a maior parte das organizações que estão aqui presentes infelizmente a gente não tem muito tempo porque depois a gente tem a nossa parte da tarde onde a gente vai se dedicar nós vamos fazer um trabalho em grupos e onde a gente vai se dedicar a detalhar mais um plano de lutas e de mobilizações então para que a gente possa garantir essa expressão das organizações aqui mas também garantir o nosso trabalho da parte da tarde nós vamos fazer inscrições bem breves aqui de dois minutos a gente sabe que é pouco tempo mas a gente pede o esforço dos companheiros e companheiras inscritas no sentido de respeitar esse tempo para que a gente possa terminar essa parte da manhã e depois fazer o nosso trabalho à tarde tá bem então eu vou chamando aqui o primeiro a falar é o companheiro Matheus da Intersindical e já digo que o próximo é o companheiro Moroni que aí já vai se preparando se aproximando aqui da mesa tá bem tá funcionando ali vê se tá ligado Matheus boa som tá bom né posso começar pode Matheus obrigada desculpa bom dia gente como já fui apresentada sou Matheus da Intersindical também participo do operativo nacional da frente povo sem medo como o tempo é muito curto vou direto a duas ideias né a primeira que já foi apresentada aqui por algumas pessoas é de que o ascenso da extrema direita que no Brasil ganhou a forma de bolsonarismo ela não é um elemento conjuntural né ela é um fenômeno de escala internacional e que deve durar um largo período no Brasil ainda então a vitória eleitoral que a gente teve nas últimas eleições foi uma batalha importante vencida por nós por uma guerra que deve continuar por um largo período então toda análise de conjuntura que a gente fizer a gente precisa hierarquizar qual que é o nosso inimigo principal e neste momento e muito provavelmente nas próximas análises que a gente fizer nos nossos próximos encontros infelizmente vai continuar sendo isso porque para derrotar a força dessa extrema direita que está organizada por elementos que são tradicionais do Brasil mas também por novos elementos da realidade brasileira internacional não é uma luta de curto prazo e isso hierarquiza a nossa luta e a nossa unidade derrotar a extrema direita esse é o primeiro ponto o segundo ponto também foi abordado aqui por várias pessoas em especial pelo Josué aqui na última fala é que houve uma mudança histórica da conformação da economia da sociedade da política no Brasil e a classe trabalhadora também mudou o seu perfil a classe trabalhadora é mais diversa e tem várias frações da classe trabalhadora que tem relações de trabalho diferentes da que existiam antes ou se não totalmente diferentes pelo menos numa escala diferente do que havia antes e essas frações da classe trabalhadora são justamente as frações mais disputadas pelo pensamento de extrema direita e são essas frações que dão dimensão de massa ao movimento bolsonarista ao movimento da extrema direita para esses setores não adianta a gente fazer mais e melhor do que a gente sempre fez mais e melhor do que a gente sempre fez é suficiente para a gente dialogar com aquela porção da sociedade que está conosco mas para a porção que a gente precisa ganhar para derrotar a extrema direita a gente vai ter que dialogar de uma maneira diferente do que a gente tem feito e saber dialogar com essas novas associações da classe trabalhadora é nosso desafio histórico por isso só fazer mais e do mesmo não é suficiente e fazer diferente também Obrigada Matheus Moroni e o próximo companheiro da resistência Bom dia sou Moroni do Inesc da plataforma dos movimentos sociais por sistema político dois aspectos que eu gostaria de ressaltar um deles diz respeito à conjuntura do governo e outro mais em relação ao projeto político eu acho que as duas coisas estão interrelacionadas mas eu penso que a gente precisa recolocar na nossa agenda e na nossa estratégia política a construção de um projeto de Brasil popular nós temos um governo sim que de ampla aliança a gente sabe disso mas numa perspectiva de projeto popular nós temos que nos perguntar quem que esse governo está fortalecendo nessa disputa e aí pegar dois exemplos um do que acontece no Ministério de Desenvolvimento Social onde o fortalecimento das organizações no campo para enfrentamento da fome está com fundamentalismo religioso nós temos que falar sobre isso o nosso projeto que é fortalecer de novo esse grupo de novo no Ministério da Educação são as fundações empresariais que estão dando a cartada na definição da política educacional nós vamos nos calar diante disso quem que nós queremos fortalecer esse projeto quer fortalecer quem como sujeito político isso é um aspecto outro na própria execução das chamadas políticas públicas que é importante mas nós temos que executar as políticas públicas numa perspectiva de romper essa institucionalidade que está aí nós fomos falando de uma democracia como se nós já vivemos uma democracia nós nunca vivemos uma democracia mesmo na democracia liberal não estou nem falando da popular então nós temos que falar é de futuro fazer uma disputa ideológica e falar fazer disputa ideológica é falar de futuro não adianta a gente falar de uma democracia que nunca chegou na maioria da nossa população nós temos que falar de futuro e falar de futuro é disputa ideológica e é isso que nós temos que fazer obrigada Moroni companheiro Pedro da resistência pessoal e prepara a companheira Sônia da Marcha Mundial de Mulheres bom, queria saudar a todos todas e todes que estão aqui a mesa que falou antes de nós a Frente Brasil Popular Frente Povo Sem Medo primeiro falar da alegria que é esse espaço que está sendo construído a fundamental importância que a gente colocar as organizações e movimentos sociais nas ruas para que a gente possa dialogar e mobilizar a população brasileira para que a gente possa de fato ter uma outra pauta que não seja Lira que não seja Pacheco que não seja aquele congresso reacionário que infelizmente foi eleito apesar da nossa vitória política fundamental que foi ter eleito Lula e ter derrotado Bolsonaro nas eleições nesse momento acho que se afirma a importância de ter uma pauta que consiga não só nos unificar que eu acredito que nós temos avançado já desde a elaboração da pauta do projeto do governo da candidatura do Lula no ano retrasado mas que também a gente possa ter uma pauta que possa encantar em primeiro lugar as nossas próprias bases porque apesar da mudança importante que tivemos da vitória que tivemos no último período se a gente vai nas periferias dos lugares que estão sofrendo neste momento com o impacto das mudanças climáticas que a cada dia assola cada vez mais em especial a população negra a população quilombola os povos originários desse país a gente vai perceber que ainda tem muito que avançar e é necessário que a gente dê uma ofereça uma oportunidade para que essas pessoas possam se organizar se mobilizar e nós somos uma ferramenta para isso eu acho que nós passamos por um período muito difícil no qual as organizações movimentos sociais foram fortemente atacadas agora nós felizmente demonstramos que tivemos força para resistir ao avanço da extrema direita mesmo com todas as tentativas golpistas e antidemocráticas nós conseguimos estabelecer nossa trincheira nas ruas e impedimos que o bolsonarismo fosse vitorioso eleitoralmente agora é hora da gente pautar nas ruas e esse momento é fundamental vamos ter mais uma vez esse ano também essa batalha se dando na eleitoral então também é muito importante não é uma coisa em contraposição a outra acho que são duas batalhas que nós temos que estar muito fortes e unificados mas que nesse momento sair daqui com um calendário de luta que energize que a gente possa levar isso para nossas bases é fundamental para que a gente possa derrotar de vez a extrema direita para além do momento eleitoral então muito obrigado é isso aí obrigada companheiro companheira Sônia da Marcha Mundial de Mulheres e o próximo companheiro Rafael do Manifesta bom dia gente sou Sônia da Marcha Mundial das Mulheres eu queria iniciar tocando numa questão que o José de Seu falou que é da pauta de como a extrema direita as grandes corporações e a mídia tem incorporado a pauta do feminismo a pauta LGBT isso também é resultado essa incorporação é resultado da luta e resistência das mulheres e dessa população não é à toa que você pega o Chile quem fez o estalido social lá no Chile foi fundamentalmente as mulheres feministas e toda resistência que a gente tem tido dessas população da população negra nesses países todos se a gente pegar por exemplo o ano passado que foi o primeiro ano deste governo Lula qual foi a grande mobilização que nós tivemos nesse país foi a Marcha das Margaridas com mais de 100 mil mulheres do campo da floresta e das cidades então claro que a extrema direita coloca coloca o feminismo coloca as mulheres coloca os negros como os seus inimigos e eles também tem uma capacidade que nós da esquerda temos pouco que é de falar do seu programa de forma integral ao mesmo tempo que eles falam da questão econômica que eles falam das privatizações eles falam do aborto eles falam das famílias contra a família LGBT eles falam tudo de uma vez tudo articulado como parte de um só projeto e a esquerda aqui não tem essa capacidade nós do feminismo falamos sim nós falamos da questão econômica nós falamos do aborto nós falamos da violência nós falamos das questões climáticas nós falamos do racismo então nós temos que ter um projeto popular feminista antirracista anti LGBTfóbico que fale essas questões todas articuladas se nós de fato queremos enfrentar a extrema direita temos que falar de socialismo a gente nem fala mais de socialismo temos uma esquerda brasileira que não fala de socialismo mas a extrema direita fala de comunismo a população hoje fala de comunismo para você mas nós não falamos de socialismo e se não sair da nossa boca para o povo o que é o socialismo vai sair da boca de quem porque porque nós temos medo de falar de tantas coisas como o aborto que é a classe trabalhadora as mulheres negras morrendo nós temos medo de falar do socialismo não não vamos falar porque senão a população não entende a população não entende entende sim entende quando nós falamos entende quando a gente faz essa disputa então essa disputa ideológica tem que ser feita de forma integral e falando do nosso projeto e por último o governo também o governo brasileiro ele precisa se organizar também para ter pautas mais avançadas precisa se organizar para apoiar os movimentos sociais nós não vamos para a rua com toda a fragilidade que nós enfrentamos ao longo desses anos com esse golpe se o governo também não tiver essa pauta o governo por exemplo já vou terminar concluindo o governo saiu aí com a pauta dizendo que vai apoiar as indústrias com não sei quantos milhões na outra semana tinha que sair dizendo nós vamos dar tantos milhões para a economia feminista e solidária que é a nossa alternativa que é a nossa resistência ao capitalismo tem que fazer isso é materializar também as nossas disputas obrigada obrigada Soninha o próximo é o Rafael depois o companheiro Luiz Dallacosta pelo Mab bom dia companheiros companheiras meu nome é Rafael Serra venho lá do extremo norte do país da cidade de Macapá estado Amapá Amazônia construo a Juventude Manifesta e também estou como diretor de meio ambiente da Uni bom eu queria começar a fala após me apresentar trazendo um elemento do sentido que nos faz nos encontrar aqui porque esse espaço ele é extremamente vitorioso é muito potente olhar para esse plenário e enxergar que diferentes gerações de lutadores e lutadoras que constroem movimentos populares em todo o território desse país na sua mais profunda diversidade e aí a gente fala sobre unidade e para nós para o campo político que a gente constrói e aí eu também faço parte da primavera socialista corrente do pessoal do qual é construída para a presidenta Paula Coratti que reivindica a unidade não somente como um elemento tático da conjuntura para enfrentar a extrema direita para nós a unidade ela é um elemento estratégico porque não existe transformação desse país que vá ser feita sem o diálogo mais amplo possível entre o conjunto das forças só existe transformação só existe mudança da correlação de forças com o acúmulo de forças com o diálogo amplo com unidade com disputa da hegemonia política desse país e aí para existir essa disputa a gente precisa obviamente combinar as diferentes formas de luta institucional social ideológica mas afinal o que é que vai nos unir qual é o elo que perpassa todas as organizações aqui e que consegue juntar a gente na disputa da sociedade o programa político que nós construímos e que foi vitorioso nas eleições de 2022 é esse programa que a gente tem que permanentemente reivindicar na disputa da sociedade porque reivindicando esse programa a gente reafirma para os setores que tiveram junto com a gente nessa unidade o nosso compromisso com a reconstrução desse país ao mesmo tempo que a gente aponta seguindo para um caminho de mudanças porque essa unidade ela é fundamental tanto para pressionar e disputar o governo mas também para gerar condições e retaguarda também porque esse governo também vem sofrendo ataques da extrema direita e para finalizar eu não posso deixar de reivindicar uma pauta que é central obviamente o combate à desigualdade o combate à fome o combate ao desemprego segue sendo extremamente importante na disputa da sociedade na nossa conjuntura mas se a gente não reivindicar também as emergências climáticas as mudanças climáticas a gente vai estar deixando de pautar um elemento que hoje está posto na sociedade as massas podem não discutir a questão ambiental na nossa perspectiva mas se você descer em qualquer periferia hoje é visível que na consciência das massas esse debate está colocado e é uma tarefa de nós também pautar isso muito obrigado Obrigada gente vamos combinar o seguinte para ficar melhor aqui para a gente cumprir o tempo a gente sabe que é pouco dois minutos então quando faltar 30 segundos eu aviso para ir concluindo o raciocínio tá bom próximo Luiz Dallacosta do MAB e depois companheiro Rafael da UJPS bom dia todos e todas muito obrigado aí pela contribuição dos companheiros e companheiras da mesa acho que foi bem importante todas as colocações eu queria primeiro talvez dar um pouquinho mais de ênfase no que nós do Movimentos Atingidos estamos percebendo a nível mundial a gente até se pergunta o que serão os próximos 30 anos a nível mundial os últimos 30 foi de hegemonia total do sistema neoliberal né desde a a queda do muro de Berlim né então passamos um um período histórico 30 anos pelo menos com essa hegemonia e agora há uma mudança na correlação de força mundial com uma hegemonia a partir da iniciativa da China principalmente e que diz que está construindo o socialismo a moda chinesa baseado nos princípios marxistas né leninistas dirigido pelo partido comunista chinês 30 segundos e que tem dado exemplos históricos de outra forma de hegemonia mundial eu acho que chamar atenção disso é importante porque o Brasil ele não ele não está fora da da correlação de força internacional eu acho que nós vamos viver um momento interessante na conjuntura essa é a minha visão interessante não é sem conflitos não é sem contradições mas eu acho que nós deveríamos aproveitar esse momento histórico que existe uma tendência de a gente viver para avançar mais ainda no Brasil eu acho que isso abre mais espaço para nós avançarmos no Brasil do jeito que nós estamos com o nosso governo com as nossas características e eu acho que aqui nós das frentes e das centrais temos um papel muito importante de perceber esse novo momento histórico em construção e dar uma grande contribuição a partir da força social política brasileira que nós aqui em certa medida representamos obrigado obrigado companheiro Luiz Della Costa chama imediatamente companheiro Rafael da UJS aviso com faltando 30 segundos beleza bom dia gente queria cumprimentar todo esse seminário acho que ele vem num momento muito oportuno vou pedir licença para ler minha intervenção para eu conseguir falar em dois minutos se não se eu acho que não tiver um negócio sistematizado a gente se perde e não consegue dar todo o recado gente para nós a questão central da conjuntura hoje é a adesão de importantes frações da classe dominante local e internacional à extrema direita diante da incapacidade de darem resposta à crise de 2008 que eles mesmo criaram e a emergência de novas potências como foi dito aqui como a China como modelos alternativos de desenvolvimento que colocaram em xeque a hegemonia imperialista restou a classe dominante as frações importantes da classe dominante abraçarem o neofascismo essa mudança de qualidade no bloco da classe dominante deu a eles uma capacidade de mobilização de massa e uma boa viabilidade eleitoral como a gente viu com Bolsonaro Trump Le Pen mais recentemente o Millet entre outros no Brasil o resultado disso foi um golpe e um governo neoliberal de extrema direita que promoveram o sequestro do estado brasileiro para a agenda de financiarização autonomia do banco central a ausência de um centro político no congresso tribunais extremamente fiscalistas são um exemplo disso a nossa vitória em 2022 foi gigante a frente ampla foi fundamental isolar o Bolsonaro no ano passado foi um passo importante da luta política mas ele deu somente arranjos institucionais por isso que eu acho que esse encontro é fundamental porque a gente precisa isolá-lo socialmente isso só vai acontecer se a gente cumprir duas tarefas centrais para nós que é melhorar a vida do povo mas travar uma luta constante política ideologicamente no seio da sociedade para a gente melhorar a vida do povo a gente precisa mobilizar a sociedade para romper o cerco neoliberal precisamos garantir o programa eleito em 2022 arrancar a governabilidade na rua não dá para a gente construir o nosso calendário de luta sem nos reunirmos sem termos unidade sem ter antecedência para se organizar o dia 8 de janeiro poderia ter sido muito maior se tivesse sido construído com um mês dois meses de antecedência e não apagar das luzes de dezembro no final de dezembro acho que por isso que esse encontro pode mudar a nossa agenda de luta e daqui para frente dois minutos e por fim gente não vai adiantar nada a gente melhorar a vida do povo mesmo através de um processo de luta política se a gente não disputar a consciência nós precisamos ter estratégias unificadas para essa tarefa também para a tarefa da luta ideológica nós temos que ter a capacidade de mobilizar os sentimentos de indignação do povo e não deixar que a extrema direita faça isso então essa é a avaliação que o JS traz nós achamos que esse é o caminho para o movimento social e achamos que a juventude vai ter um papel central que foi o setor que mobilizou fortemente contra o Bolsonaro e vai ser o setor que vai mobilizar fortemente para reconstruir o Brasil e enterrar a extrema direita de vez o nosso país muito obrigado companheira Natália do Subverda depois Sibeli pela FUP bom dia companheirada a nossa contribuição vai no sentido de que a gente não pode sair daqui sem que esteja na centralidade do nosso calendário de lutas a luta contra a emergência climática porque isso não é algo abstrato a gente a Simone deu o exemplo do marco temporal como a gente precisa para além de colocar toda a nossa força quando os povos indígenas fazem o seu chamado os atingidos por barragem fazem o seu chamado os movimentos de moradia que sofrem com as fortes chuvas que todo ano alaga faz pessoas perderem seus pertences e suas vidas além de nós fortalecermos esses movimentos as Frentes Brasil Popular e Frente Povo Sem Medo podem fazer seus próprios chamados aqui essas entidades também constroem o Fórum Popular da Natureza que foi criado como manifesto por uma transição ecossocial e popular e nós precisamos retomar isso isso também é lutar contra a extrema direita com seu discurso nacionalista e seu discurso negacionista porque o ecossocialismo que é o que defendemos é necessariamente internacionalista é lutar a luta contra as emergências climáticas é lutar contra a extrema direita quando quando destrói o meio ambiente e nós precisamos estar aqui porque isso é lutar pelas nossas vidas não é algo abstrato a gente está falando da vida dos povos a vida dos povos indígenas a nossa vida que vem sofrendo com ondas de calor e a gente precisa usar essa luta para fortalecer os ministérios populares do governo Lula e levar à esquerda esse programa de transição ecológica e popular que está sendo construído no governo obrigado muito obrigada Natália cumpriu o tempo direitinho Sibeli e depois com o Pedro Flávio da Conem bom dia bom dia ainda companheiras companheiras bom dia pessoal da mesa eu queria colocar primeiro que não tem como deixar a gente os petroleiros e petroleiras deixar de falar da transição energética eu acho que isso é uma coisa que está inerente está em voga o Brasil tem todo o potencial para ser um exemplo em relação a isso só que não tem como a gente falar de transição energética sem falar da transição energética justa e popular que a gente vê aí que os empregos estão sendo cada vez mais precarizados e tem toda uma discussão aí para quem que interessa na nossa visão a transição energética ela tem que discutir também no modelo de produção e não só impacto no meio ambiente que estão atrelados a essas coisas sobre a questão da diversidade como um todo que foi colocado já aqui principalmente pelas fundações sobre como alcançar quem a gente ainda não alcança fica aqui uma provocação para nós mesmos porque eu acho que se a gente abrir e olhar de fato a diversidade que já existe na base social dos movimentos que estão aqui elas já são muito mais diversas do que às vezes a gente imagina só que a gente não dá vazão à diversidade de pautas digo isso porque quando eu estava na secretaria da CUT de São Paulo na juventude a gente fez um encontro de juventude só de sindicalistas poucas pessoas ali e perguntamos quem era evangélico acho que pelo menos dois terços era e o pessoal falou assim a primeira vez que eu tenho coragem de assumir que eu sou evangélico num espaço de esquerda então assim eles teria alguma coisa errada se não tivesse entre nós que daí quer dizer que a gente não estaria representando então fica essa provocação e não só para os evangélicos mas todas as pautas como um todo ok e literalmente para concluir só da gente aqui em São Paulo principalmente fortalecer a luta contra as privatizações que acho que isso vai ter uma influência direta na eleição aqui da capital beleza gente isso aí obrigado companheira Sibeli parabéns aí pela resistência dos petroleiros da FUP outras organizações dando continuidade aqui mas antes passando um aviso o almoço fica pronto às 12h40 então temos que fazer um esforço temos que fazer um esforço para almoçarmos às 12h40 reforçando que os companheiros e as companheiras que alguns vieram inclusive solicitar inscrições mas nós temos tempo aqui programado temos que almoçar que a tarde nós vamos ter oportunidade também trabalho de grupo a gente estamos fazendo aqui que é uma análise de conjuntura e essa análise de conjuntura vai nos nortear para fazer os trabalhos de grupos e apontar nossas tarefas para as quais nós nos propusemos a fazer esse seminário antes de passar a palavra para o Flavinho vamos deixar o Flavinho Zé Flavinho da CONEM um dos coordenadores aí da Frente Brasil Popular depois o Zé vai fazer uma despedida aqui que ele já o tempo dele estourou e já vai ficando aqui acompanhando a Valesca e o Zé está falando chegou nove horas em ponto conforme foi convocado Flavinho eu vou ser bem sintético utilizar os meus dois minutos eu acho que numa análise de conjuntura a gente tem que considerar hoje o papel das redes sociais e o papel da comunicação como mais próximo do microfone eu acho que numa análise de conjuntura a gente não pode deixar de considerar o papel das redes sociais e da comunicação e como a extrema direita utiliza essas redes de como nós utilizamos mal as nossas redes sociais e a nossa comunicação queria citar um exemplo eu fui intimado a fazer isso aqui pela Executiva Nacional da CONEM o Lula fez uma fala na sexta-feira agora sobre as eleições de 2024 e ele citou o voto nas mulheres nos indígenas nos negros e nos LGBTs tá e a manchete que circula na YouTube desde a sexta-feira à noite é a seguinte Lula critica identitarismo e pede que a escolha nas eleições seja uma das lideranças reais não quero entrar no mérito da fala do Lula mas eu fui intimado a vir aqui fazer uma afirmação que nós não nos consideramos movimentos identitários tá quem está quem e nós queremos que as frentes do Brasil Popular e também o Fórum das Centrais incorpore essa definição nós não somos movimentos identitários porque esse debate cresce na esquerda brasileira e tenho certeza que nas nossas organizações também 30 segundos tá 30 segundos o racismo e a questão racial não podem ser considerados nas nossas análises nos nossos documentos e nas falas de nossos dirigentes como expressões ou manifestações identitárias firmar isso aqui dentro das frentes por uma questão quase que explícita o racismo mata no continente africano nas Américas e principalmente aqui no Brasil não somos identitários grato muito obrigada Flavinho próximo o companheiro Zé de Seu vai fazer uma despedida aqui que ele já tinha compromisso já peço desculpas mas eu tenho três compromissos ainda e preciso ir para Brasília hoje ainda eu estou morrendo de medo do trânsito queria falar uma questão sobre os evangélicos nós nunca e jamais podemos criticar os evangélicos por fazenda e política porque a igreja católica fez política no Brasil sempre teve até um partido PDC que fez a marcha da família com Deus pela liberdade a cúpula da igreja que apoiou e depois veio a teologia da libertação vamos lembrar você me lembrava que a nossa força veio muito da série das pastorais e dos padres progressistas que o João Paulo II simplesmente reprimiu muito que está acontecendo hoje vem disso mas o evangélico tem todo o direito de fazer política o problema é que nós não concordamos com o que eles defendem na política é outra coisa se nós passarmos a ideia que alguém por ser evangélico é mesmo preconceito contra o homossexualismo contra o negro contra a diversidade jamais nós podemos fazer isso falaram aqui da Marcha das Margaridas eu acabei não falando se a Contag conseguiu levar o que levou para o Brasil fez aquela marcha maravilhosa por que nós não somos capazes de fazer um primeiro de maio com 200 mil pessoas no Angabaú claro que isso tem alguma coisa errada gente a Contag por acaso ela tem alguma mágica não eu acho que nós temos que nos debruçar sobre isso para nós não cometermos os mesmos erros de novo e vamos lembrar que o Lula tem chamado nós a luta política ideológica e cultural quando o Lula vai ao G20 e fala contra a desigualdade contra a concentração de renda contra a própria pobreza nós recuamos isso no Brasil fizemos movimentos debates plenárias manifestações quando o Lula falou pobre no orçamento e rico no imposto de renda nós levantamos isso como bandeira quando o Lula enfrentou o presidente do Banco Central nós fomos atrás dele no Brasil todo foi dado um exemplo aqui que é muito bom quando o governo manda fazer o desenrola nós fomos à porta dos bancos explicar para os trabalhadores que era um programa do governo quando caiu o barco temporal e desmontaram o ministério do meio ambiente nós fomos às ruas ou fizemos manifestações em teatros porque a classe média é contra isso a Globo é contra os intelectuais e os artistas são contra o desmonte do ministério e contra o que o agro está fazendo com relação às terras indígenas não fomos então nós temos que fazer uma avaliação de como é que nós estamos nos comportando porque outras questões são questões mais profundas são mais profundas e nós temos que ter clareza que em certos momentos da conjuntura o que prevalece é a luta política geral muitos aqui se lembram na década de 80 que nós debatimos a greve geral de rumo general e a assembleia nacional constituinte qual foi a palavra de ordem que uniu o Brasil que era oposição à ditadura eleições diretas para presidente então nós precisamos analisar melhor parece que está claro o período que nós vivemos mas é um período de descenso das lutas sociais nós não vamos fazer mágica mas nós precisamos encontrar aquilo que é prioritário para nós mobilizarmos como agora é evidente vão ser as eleições de novo que a cada dois anos tem eleição mas agora nesse primeiro semestre nós precisamos aprofundar esse debate só isso que eu queria que eu acabei não falando na minha fala sobre a marcha das margaridas sobre os evangélicos e sobre essa questão o movimento estudantil de 68 se pegou se debateu brigou por causa dessa discussão de luta reivindicatória e luta geral quando fazer a luta específica quando fazer a geral como é que ela se combina é bom a gente se debruçar um pouco sobre isso de novo será que nós não estamos precisando de uma palavra de ordem politizada como o Lula levantou várias vezes levantou a bola para nós nós não chutamos nós que estou falando estou falando mais do meu caso aqui do meu partido que é o PT muito obrigado desculpe que eu tenho que sair muito obrigado companheiro pela contribuição companheiros vamos continuar agora com as nossas falas próximo eu vou falar companheiro Valesta de rua e depois companheira Camila do Sindicato dos Metroviários bom dia companheirada eu sou Valesca sou bicha sou militante do movimento rua juventude anticapalista também faço parte do pessoal e hoje estou na tarefa da diretoria de assistência estudantil da União Nacional dos Estudantes como o tempo é curto eu vou ser bem direto acho que tem alguns elementos muito importantes para a gente entender o período que a gente está vivendo eu acho que em 2022 a gente ganhou uma batalha muito importante que não foi nada fácil e a mobilização popular para a gente colocar o Lula na presidência foi fundamental mas toda aquela luta que a gente acumulou ela não foi suficiente não é suficiente para transformar a correlação de forças da sociedade e a nossa tarefa segue sendo sim enfrentar e derrotar a extrema direita socialmente e como que a gente faz isso porque é isso não está vencida acho que as eleições na Argentina mostram isso Trump ganhando avançando posições ali nas primárias do partido republicano nos Estados Unidos apontam isso e aqui no Brasil também não é à toa que quando o Millet é eleito a extrema direita aqui no Brasil vai lá e puxa um ato de rua porque não estão derrotados e como que a gente derrota esse setor nós achamos que a mobilização ela é fundamental não existe como nós precisamos nos mobilizar tanto em defesa da democracia no sentido é isso não dá para normalizar que teve uma abim paralela durante o governo Bolsonaro por exemplo a gente precisa lutar pela responsabilização de todos os crimes do bolsonarismo e que todos os seus responsáveis sejam punidos mas isso também é insuficiente a gente precisa construir luta disputar mentes e corações para um programa e um programa que não seja só uma letra morta mas a gente precisa lutar pela transformação da vida da população brasileira 30 segundos beleza porque senão também a gente não derrota a extrema direita essas condições de vida da população não melhorarem a gente não vai derrotar a extrema direita e para isso a gente precisa enfrentar os interesses de setores da direita do centrão que querem não deixar fazer valer o programa eleito nas urnas e nós não podemos aceitar isso nós vamos lutar contra o déficit zero contra o marco temporal pela revogação do ensino médio e muitas outras lutas e por isso para concluir a minha fala eu quero deixar algumas tarefas a gente precisa olhar para o calendário e entender onde se entrar fogo na nossa opinião por exemplo dentro desse contexto o 14M é uma data muito importante não só em memória da nossa companheira Marielle Franco que foi assassinada mas porque representa uma luta por democracia no contexto em que a gente entende inclusive que a BIM Paralela estava monitorando a promotora do caso Marielle Franco é mais um momento para a gente sair às ruas e exigir não só a justiça por Marielle mas punição para todos os crimes do bolsonarismo por último a gente precisa construir luta para além do calendário e precisa olhar para as eleições municipais como um espaço de disputar orações e mentes e aquecer as ruas nesse sentido nós defendemos para concluir uma plataforma que nem a gente fez em 2022 que o presidente Lula assinou uma carta dos nossos movimentos sociais a gente mais do que uma plataforma escrita a gente precisa construir um programa para disputar as cidades porque também ali nós vamos estar enfrentando a extrema direita e precisamos fazer essas eleições a quente quanto mais quentes e mais mobilizadas for nesse processo mais a gente vai conseguir disputar a conjuntura esquerda muito obrigado estamos juntos vamos construir luta companheiros companheiras o almoço está previsto para as 12h40 nós temos 10 companheiros e companheiras inscritos se cada um falar 2 minutos 20 minutos nós vamos para o almoço 13 horas já combinamos que não terá considerações de nossos convidados e convidadas para adiantar o tempo porque temos que almoçar e voltar para almoçar voltar para dar conta aqui das tarefas do que nós vamos fazer no próximo período então a gente pede encarecidamente que fique nos 2 minutos e a tarde a gente vai ter trabalho de grupo a gente pode continuar aprofundando qual é o próximo Camila prepara companheira Tamiris Tamiris já fica aí na espera Camila pessoal bom dia ainda não almoçamos meu nome é Camila eu sou trabalhadora do metrô e sou presidenta do sindicato dos metroviários aqui de São Paulo nesse ano de 2024 a gente vai ter a eleição municipal que é um momento muito importante todo mundo já falou mas eu queria alertar para o seguinte tema nas eleições municipais grandes cidades vão debater como elas existem como que o povo trabalhador vive nas grandes cidades e o tema da mobilidade urbana é um tema que vai ganhar destaque e aí eu queria dar destaque para esse embate para essa disputa que vem sendo feita aqui no estado de São Paulo no ano passado nós tivemos duas greves unificadas aqui no estado entre trabalhadores do metrô da CPTM e da Sabesp enfrentando os planos da extrema direita aqui no estado porque se tem uma característica dessa extrema direita em todo o mundo é além dos ataques aos direitos democráticos é também o super neoliberalismo é transformar todo tipo de direito em fonte de lucro para os empresários e é isso que o governo Tarcísio está fazendo aqui em São Paulo as mobilizações trouxeram à tona este debate porque faz 30 anos que o projeto neoliberal vem sendo implementado no nosso país já deu tempo de a gente comparar e destruir o argumento da eficiência destruir o argumento de que gera economia para o estado e o que está em jogo nessas batalhas não são só os empregos dos trabalhadores dessas empresas mas também a vida de milhões de mulheres da população negra que precisa pegar o transporte lotado privatizado dando problema todos os dias e eu acho que no ano passado nossa articulação aqui dos sindicatos ligados à frente Brasil Popular ligados à frente povo sem medo os movimentos sociais MTST MST nós conseguimos enfrentar um desafio nosso que é romper a barreira do corporativismo sindical sair da bolha e ir debater com o povo as consequências da privatização o aumento da tarifa o atraso dos trens a superlotação e o caos na vida do povo com a privatização da água esse foi um desafio que nós compramos e que nós precisamos seguir em 2024 e do ponto de vista do governo federal nós temos que saber com tranquilidade fazer o debate não pode ter dinheiro do BNDES para as privatizações do Tarciso companheira Tamires das brigadas populares depois companheiro Matheus fogo no pavio bom dia a todas e todos gostaria de saudar aqui o espaço agradecer a oportunidade de fala saudar os movimentos que estão presentes também quero pedir licença porque vou também ler alguns pontos anotados aqui gostaria de destacar em primeiro que é existente a extrema direita como político vai muito além da polarização o programa do fascismo não é possível de ser executado dentro dos marcos constitucionais vigentes o bolsonarismo não pretende apenas disputar as eleições mas sim destruir a liberdade constitucional para governar sem amarras por isso companheiros é extremamente importante a unidade de todos os campos popular democrático para garantir o desmonte das forças do fascismo outro fator importante é a mobilização de rua para mostrar forças e também manter o governo quente nós apostamos em uma posição de defesa e demanda do governo Lula o governo é nosso e nos cabe trazer para perto de nós por fim ressaltar a importância das eleições desse ano e a construção de um calendário unitário das lutas então aqui esses pontos gostaria também de agradecer a oportunidade de fala é isso muito obrigada companheira companheiro Mateus e depois companheira Gilvânia do movimento dos trabalhadores sem direito bom dia companheirada como a gente ainda almoçou é bom dia enfim queria que reforçar alguns pontos para não ser repetitivo que acho que são fundamentais eu acho que a gente tem reforçado e colocado muitas vezes aqui como esse espaço de unidade ele é fundamental e ele é importante para a gente ele é fruto de como a conjuntura apontou para a gente que veio do governo de extrema direita como foi o Bolsonaro e como a gente tem visto nos governos estaduais nos governos municipais ao longo de todo o Brasil eles têm apresentado para a gente cada vez mais uma piora da vida da classe trabalhadora e da do povo como um todo a gente tem visto dentro da juventude cada vez mais a evasão escolar a gente tem visto cada vez mais um aumento brutal dos ataques às escolas o assassinato de crianças dentro das próprias escolas a gente tem visto que o único caminho que esse projeto da extrema direita tem apresentado para os nossos jovens é a precarização do trabalho que vão trabalhar como entregadores do iFood ou como motoristas do Uber mas também vão trabalhar como atendentes do fast food como atendentes de lojas de roupas e por aí vai que eles apresentam como o único caminho a gente também tem visto que o único caminho para quem sonha com a universidade para quem está na periferia para quem é pobre é o caminho da universidade privada que muitas vezes o debate sobre a permanência estudantil sobre a assistência quase nunca aparecem então esses são apenas exemplos que eu quero trazer de como os governos de extrema direita como o plano de governo e o projeto que eles têm é de cada vez mais um aumento da desigualdade uma precarização do nosso povo que aumenta a desigualdade para a população negra para as mulheres para a juventude periférica 30 segundos e para a gente conseguir avançar num projeto não somente para a gente conseguir sobreviver nesse momento para que a gente consiga avançar no nosso projeto espaços como esse espaços de unidade espaços onde a gente consiga construir mobilização construir reivindicação é fundamental que a gente siga mobilizado que a gente siga reivindicando que nada nada a eleição de 2024 agora ela também vai ter dado o tom dos seis meses que vieram antes então se a gente quer que tenha cada vez mais a esquerda eleita que tenha pessoas que estão comprometidas com a luta que estão comprometidas com a luta eleitas a gente também tem que fazer esses seis meses anteriores cada vez mais mobilizado e aqui reforço a importância desse nosso passo obrigado obrigada companheira Gilvânia e depois companheiro Moisés do sindicato metalúrgico do ABC bom dia boa tarde já né boa tarde companheiros e companheiras eu sou Gilvânia Gonçalves faço parte da coordenação estadual do movimento dos trabalhadores sem direitos e também estamos construindo aí a frente povo sem medo foi falado aqui sobre o trabalho as pesquisas do trabalho e eu também sou camelô vivo a precarização nós vivemos no mundo de precarização de reinventar o mundo do trabalho por isso nós dos trabalhadores sem direitos estamos organizados nacionalmente e pautando a pauta da economia popular nós temos a pauta da economia privada pública mas nós defendemos que não poderíamos estar falando sobre a economia popular que são esses trabalhadores precarizados como o Matheus falou aqui a uberização os trabalhadores informais que vivem aí na informalidade movem a economia do país mas não são vistos como trabalhadores então estamos juntos eu acho que a união e construção é a partir desse seminário a partir de várias organizações a partir de vários movimentos juntos de várias frentes para reconstruir esse país que ficou devastado pelo governo Bolsonaro é isso gente estamos juntos numa só luta e numa só força e eu não passei o tempo obrigado alô 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 obrigado companheira e agora campeão de tudo no Brasil campeão da supercopa olha a camisa do Moisés é nós viva independente eu vou ser muito rápido eu vou ser muito rápido na verdade acho que todas as falas aqui mostram uma preocupação com o trabalho que a gente desempenha seja do movimento sindical seja do movimento social a única reflexão que eu quero fazer e o Zé de Seu falou isso pouco antes de sair ele perguntou por que é que a gente no primeiro de maio por exemplo não consegue levar 200 mil pessoas no Habaú acho que essa pergunta que nós estamos tem que refletir não é só no primeiro de maio acho que em outras mobilizações também a gente precisa refletir primeiro que as coisas mudaram foi falado aqui por alguém então a gente precisa ter isso em mente existe um capitalismo de plataforma que foi falado aqui também agora o que a gente tem que refletir se esse modelo ainda serve eu particularmente o Alcamote eu não aguento mais o primeiro de maio no Habaú todo ano aquela mesma coisa sabe ninguém aguenta mais será que eu não posso fazer um primeiro de maio descentralizar e não fazer em São Paulo faça em Salvador sabe faça em Porto Alegre concentre em outro lugar do país até mesmo para mobilizar outra região do país ninguém aguenta e uma outra coisa que eu acho que é fundamental sempre foi falando da direita aqui a direita sempre existiu no nosso país a direita não é novidade do nosso país e na política não existe vácuo não existe lugar vazio por que que a direita está na favela por que que está lá o pastor que foi falado aqui por que que a direita está na fábrica porque talvez a gente deixou de fazer uma coisa que é importantíssima e fundamental para o nosso trabalho trabalho de base trabalho de base o movimento sindical tem que acordar cedo de madrugada de impor de fábrica e no local de trabalho os movimentos sociais tem que colocar o pé no barro eu não estou dizendo aqui que a gente não está fazendo isso eu estou dizendo só que se a gente precisa refletir se a gente está fazendo ou não porque se a gente ficar discutindo e falando só entre nós a gente não vai levar 200 mil no agabalho ou seja o primeiro de maio obrigado alô alô Julião dá o negro camarada Julião depois o nonato do movimento Brasil Popular já vai ficar na império Julião está ali bom dia companheiros e companheiras meu nome é Julião Vieira eu sou da executiva nacional da O Negro também faço parte da frente do Brasil Popular e da convenção negra do Brasil que é uma articulação de um conjunto de entidades do movimento negro como o tempo é curto e para não ser repetitivo eu quero considerar o seguinte que esse ano é um ano extremamente importante já foi falado aqui é um ano de eleição esse ano de eleição é a ponte para 2026 nós precisamos com muita unidade com muita articulação política apostar positivamente eu acredito essa é a leitura da minha entidade que o governo Lula tem feito ações extremamente positiva no que de respeito às políticas públicas mesmo sabendo que precisamos avançar em muito mas consideramos que nesse período de um ano nós avançamos por conta dos seis meses de desmonte a luta para 2024 ela é importante a partir da nossa unidade política a partir da nossa ampliação política mas companheiros e companheiras eu também quero aqui alertar para a necessidade de nós ampliarmos também a partir das nossas frentes seja na frente Brasil Popular seja na frente povo sem medo ou de outras articulações nós temos uma diversidade um conjunto de outras forças políticas um conjunto de outras entidades sociais seja do movimento negro do movimento de mulheres de juventude sindical e assim por diante nós precisamos levar em conta as forças políticas do campo democrático e popular que atuam que tenham representação política que tenham força política nas nossas ações de construção política dois minutos então essa necessidade que aqui foi dito da gente buscar ampliar a nossa representação de massa dos movimentos sociais nas periferias e nos grandes centros do nosso país a vitória para 2024 aqui em São Paulo nós temos um papel extremamente importante de eleger bolos mas essas vitórias companheiras e companheiras ela se dá também através da nossa ampliação da nossa amplitude política com as forças políticas democráticas sociais que muitas vezes não caminham conosco mas a busca da vitória de derrotar a direita isolar o fascismo é preciso levar em conta as forças políticas que atuam junto conosco independente da sua filiação partidária a frente Brasil Popular e a frente povo sem medo nós precisamos ampliar a nossa representação política e levar em conta as forças políticas que atuam dentro dela conclua por favor obrigada companheiro Nonato depois Tonhão do Conan saudação popular saudações socialistas companheiros e companheiras eu sou Nonato Nascimento do movimento Brasil Popular e a gente constrói a frente Brasil Popular a gente traz um recado da nossa militância do movimento Brasil Popular que a gente ponta a ponta desse Brasil está na construção dessa frente está na construção desse calendário de luta é desde o trabalho popular desde a ocupação dos territórios que a gente constrói a luta e pensa a luta porque ninguém vai para a rua sem não sistematizar sem não participar sem não estar territorializado nessas lutas outro ponto que a gente gostaria dois a gente no último período apontou grandes desafios mas um deles é derrotar essa extrema direita e Bolsonaro na cadeia essa segue sendo uma palavra de ordem central para o conjunto das forças populares é importante a gente superar uma ótica que diz que o povo não entende o povo entende quando a gente está com a cozinha popular o povo entende quando está organizado dentro dos comitês populares esse é o desafio é o desafio do deslocamento de parte da esquerda não adianta a gente colocar que a ausência de trabalho de base há trabalho de base o movimento brasil popular tem se desafiado o mtd o levante popular da juventude e outras organizações tem se desafiado a ocupar os territórios é preciso a ocupação revolucionária desses territórios não com nossas agendas é fundamental superar essa ideia que a gente faz uma pauta identitária essa é a pauta da classe trabalhadora é uma classe trabalhadora negra é uma classe trabalhadora que é encarcerada que é morta que é assassinada que movimento é esse que não faz análise de conjuntura e não considera os desafios da classe trabalhadora o calendário das frentes não deve ser o calendário da nossa cabeça do que os partidos definem na sua cabeça mas é o calendário da luta de classe e a luta de classe está apontando no Brasil para alguns desafios centrais não pode ser o calendário bonzinho para nós é o calendário que a classe está colocando e o calendário da fome o calendário na defesa da democracia é que tem pulsado um abraço do movimento brasil popular um abraço dos lutadores e lutadoras camarada Tonhão da CONAN e já a Kátia do ANB muito bem boa tarde apesar de não ter almoçado aí todos os companheiros e companheiras primeiro eu acho que a gente precisa nessa nova conjuntura acumular força né e acho que a gente precisa executar uma democracia interna inclusive dentro das nossas frentes né dando a todas as forças políticas que atuam através de suas entidades espaço né correspondente a força e a contribuição política que dão a ambas as frentes segundo essa questão né que hoje está no seio da esquerda né que goste ou não goste essa questão de luta identitária ou lutas específicas versus uma luta política mais geral né ela eu acho que às vezes ela vira uma armadilha né porque se a gente reparar pois a própria Rede Globo essas questões é que a gente define como pautas específicas no editário são pautas abraçadas né pela grande mídia pela imprensa por empresas capitalistas internacionais né que tem fundações inclusive para cuidar disso né e o curioso que a Rede Globo que faz minisséries faz novelas abordando isso quando você vai discutir aqui o projeto do Lula da nova indústria nacional a Globo cai de pau e por que cai de pau porque defende aí os setores do rentismo porque aí não tem discussão aí não tem meio termo aí é o capital então não tem dúvida então acho que a gente né perante a população o que o povo quer gente o povo quer moradia o povo quer saúde de qualidade quer educação quer mobilidade urbana quer saneamento não quer que privatize as empresas públicas quer trabalho com direito com dignidade quer renda digna é isso que o nosso povo quer então sem prejuízo de nenhuma pauta nós não podemos se perder qual é o centro da disputa que historicamente sempre foi já disse Lene já disse Marx já disse outras lideranças revolucionárias que a luta entre capital e trabalho que vez ou outra assume algumas feições mas foi ontem é hoje e será sempre essa luta entre o capital e o trabalho e sem isso a gente não conquista o socialismo muito obrigado companheira Kátia da NB e Lerme do PCB já vai ficando aí próximo estamos terminando boa tarde boa tarde companheiras companheiros e companheiros eu peço a gol licença saudar meu orixá pedir a bênção semel orixá e a lúcia de oiá do Ileaxel Mobat e oió a MB articulação de mulheres brasileiras é um movimento feminista que completará este ano 30 anos é um movimento anticapitalista antipatriarcal antirracista antilgbtfóbico anticapacitista e a nossa luta é de enfrentamento à violência contra as mulheres e nessa pauta eu faço uma resposta bastante óbvia aqui porque que a marcha das mulheres e a marcha das mulheres negras levam tantas mulheres nas suas marchas porque são organizadas por mulheres e com pouquíssimo financiamento nós mulheres da articulação de mulheres brasileiras defendemos a luta e a defesa primordial e radical da democracia e para isso precisamos ver efetivados neste governo porque no período recente desde o golpe misógino da presidenta Dilma do Fora Temer e da prisão ilegal do presidente Luta Lula nós mulheres estivemos nas ruas durante a pandemia estivemos em solidariedade as mulheres que foram as primeiras a perder seus empregos a passar fome e a maioritária o racismo ambiental 30 segundos e também eu venho aqui colocar que nós precisamos ter unidade e que as nossas pautas as pautas do movimento feminista conseguimos com a nossa luta no solo na luta derrubar esse desgoverno anterior que nos maltratou e que causou durante a pandemia mais 700 mil mortes a articulação brasileira está aqui reforçando o nosso ponto o nosso papel primordial para o desenvolvimento da equidade e da justiça social nesse país e é isso que a gente vem reafirmar e conclamo todas todos e todes para que a gente possa fazer enfrentamento ao fundamentalismo a esse processo fascista da extrema direita porque eles além de serem muito organizados eles têm muito financiamento então vamos à luta as companheiras companheiras e companheiros pela democracia e pela defesa dos direitos de todas todos e todos muito obrigada obrigado companheira Guilherme olá bom dia meu nome é Guilherme sou militante do PCB Partido Comunista Brasileiro e da Corrente Sindical Unidade Classista gostaria de saudar todos e todas pra gente nesse espaço sobretudo aqueles e aquelas que estão aí nas lutas nos territórios identifiquei o MST MTST o MTD o pessoal da OPA que tem tido um papel fundamental lá no Ceará e em Piauí gostaria de enfatizar que esse espaço é importante um espaço de unidade reunidade contra a fascistização que a gente tem vivido no Brasil e no mundo fascistização que é uma expressão da crise do capitalismo e da crise do imperialismo que tem se acirrado aí nos últimos anos e essa crise se dá pela forma de desenvolvimento atual que é o neoliberalismo o neoliberalismo gestor de crises joga a classe trabalhadora na pauperização na miséria na luta de todos contra todos então é fundamental que nós tenhamos unidade aqui constituamos um programa que consiga se contrapor as políticas neoliberais precisamos nos contrapor as políticas neoliberais como as políticas de privatização as políticas de pauperização da classe de precarização das relações de trabalho precisamos defender por exemplo pautas como a soberania alimentar e pautas que consigam aglutinar a classe trabalhadora em sua diversidade a partir das lutas específicas isso com certeza a classe trabalhadora é diversa ela é composta por uma diversidade de elementos com características diferentes então mais uma vez queria enfatizar a importância da luta contra a política neoliberal e também reforçar que essa luta não pode se dar apenas através da defesa de outras políticas públicas ela deve se dar também através da organização nos territórios através da organização da classe nos espaços de moradia de trabalho de estudo gostaria de saudar por fim as ocupações que são tem muita relevância nessa conjuntura e defender a autonomia e a soberania da classe trabalhadora a independência da classe trabalhadora pelo poder popular rumo ao socialismo muito obrigado obrigado agora o cadre da frente palestina vai preparando o Carlos Eduardo da comissão justiça e paz Mohamed salam alaikum primeiro agradecer de poder estar aqui com vocês e rever muita gente de luta aliás aqui todos são de luta e agradecer o apoio que muitos aqui tem dado a causa e a luta do povo palestino como presidente do fórum palestino e coordenador da frente palestina de São Paulo nós fizemos e organizamos todas essas atividades que tem sido feitas na cidade de São Paulo e no estado o importante que muitas falas aqui combina também com o que a gente tem para falar aqui com vocês principalmente a questão da solidariedade nós fizemos um grande evento nós acompanhamos as datas globais também agora dia 17 é uma data global onde vai ter atividades no mundo todo mas quando a gente faz as atividades aqui nós sentimos falta das entidades de peso a CUT a UNE o PT os partidos da esquerda que não estão assumindo a causa e a luta do povo palestino como eu achava que deveria ser e muita gente diz mas ah o que a gente tem com essa causa não vamos aparecer porque vamos dizer que a gente é do Hamas aliás já tem mais de 4 milhões de vídeos rolando pelas redes sociais eu com Lula eu com a Gleisi eu com a Dade dizendo o PT está recebendo o líder do Hamas mas aí parece que houve um impedimento 30 segundos nós não tivemos a força que deveríamos ter e aí eu chamo e sinto falta das grandes entidades a CUT a UNE o movimento negro queria fazer só uma lembrança aqui no ano de 78 79 ou 80 nós tivemos uma atividade na PUC os comunistas impediram o representante da OLP de falar e graças o representante negro unificado o pau pegou mas o representante da OLP falou para encerrar aqui dizer o seguinte gente são 12 mil crianças mortas 30 mil pessoas mortas não assassinadas 30 mil pessoas assassinadas 45 mil casas destruídas 30 mil prédios derrubados 16 hospitais atacados e aí nós aqui que viemos aqui defender que temos que tomar posturas agradecer em nossas palavras da nossa companheira Soninha nós temos que falar a esquerda porque a gente está começando a falar como muitos falam por aí e dizer nós esperamos mais de todas as entidades que estão aqui lutando por suas causas porque a luta do povo palestino representa todas as lutas por liberdade e por justiça é isso aí palestina livre palestina livre muito obrigado obrigado Mohamed agora chamo o companheiro Carlos Eduardo da comissão de justiça e paz Carlos já fica por aqui o pastor Ariovaldo que é o nosso último inscrito é comissão justiça e paz mas valeu seguinte companheiro eu quero aproveitar para colocar um assunto que eu acho que é importante que poucas pessoas discutem chama-se direitos humanos não existe direito de moradia não existe direito de qualquer outra coisa que não sejam direitos humanos essa é uma pauta que ninguém levanta eu acho que é importante que aqui nesse momento a gente preste atenção para essa pauta e faça discussão vamos levar essa pauta adiante inclusive porque o governo Lula infelizmente está sendo aquém dos direitos humanos está desrespeitando os direitos humanos no seu fundamental como alguns podem falar sim é verdade só que é uma discussão que ninguém faz nós temos que ter a coragem de mostrar onde um governo de esquerda progressista está desrespeitando os direitos humanos não é só a questão do racismo é direitos humanos na sua estrutura por exemplo segurança pública que é um direito humano isso não foi discutido e no entanto foi aprovada a lei orgânica das PMs que é hoje mais repressiva do que foi do que era o esquema repressivo da ditadura e ninguém falou nada ninguém discute fica todo mundo na boa não direitos humanos no Brasil continua sendo desrespeitado a segurança pública no Brasil continua sendo um esquema repressivo para manter as seis alas atuais as periferias das favelas os escravos atuais e ninguém fala nada a minha proposta é a seguinte vamos colocar vamos discutir e se alguém quiser saber mais eu tenho argumentos para isso espero que a tarde a gente faça isso obrigado nosso último inscrito é o pastor Ariovaldo da frente cadê o técnico é você Kiko que está aí na mesa alô um momentinho acho que desligou caiu tudo o mulaco está acabando é o último pastor Ariovaldo alô oita mistura popular já disse salva nós aqui a gente a gente já passou para o alto Obrigado. Obrigado. A extrema-direita aparelhou a grande parte da igreja evangélica e da igreja cristã e de outras confusões para transformar a luta de classe em uma luta religiosa. E nós nascemos lá em 2016, já em 2018 a gente conseguiu fazer com que houvesse um perfil de 12 pontos entre os evangélicos e o maior funcionário, por isso a vitória dele não foi tão acachatante que a gente queria. E agora, no segundo turno, com a carta aos evangélicos, nós conseguimos reverter o número necessário para denarmos as questões dos evangélicos. A grande luta nossa da resistência evangélica é contra a solidão a que nos condena à esquerda, porque jogam a gente na bala comum. E nós estamos resistindo a custos elevadíssimos desde o bloco de 2016. A direita vai continuar a parimenta. Agora, a direita vai usar mais um elemento moral, entre aspas, que é o combate ao crime. A direita está assistindo o que está acontecendo, por exemplo, em El Salvador, cujo pretento combate ao crime está dando 83% de vantagem ao governador, ao presidente, próprio doutor. E nós estamos assistindo um balão de ensaio do genocídio no que os sionistas estão fazendo com os palestinos. E o mundo está tolerando. 30 segundos. Assim como tolerou o genocídio no Brasil. E se houver, nessa pauta, o combate ao crime, somando as outras pautas ditas morais, nós, negros e negras, já sabemos que nós estamos o próximo óbito do município no Brasil. A esquerda precisa pensar em como o inimigo está aparelhando, e não apenas dizer que eles aparelharam. E nós temos de ter uma comissão permanente de conjuntura e de mobilização. que reúna todos os movimentos, pensando todos os elementos, e considerando as fragilidades e as potencialidades, para a gente não ter de fazer reuniões a cada ano para lamentarmos o que está acontecendo. Essa vitória que todos nós conseguimos não é definitiva, mas, dependendo do que nós vamos decidir aqui, pode ser. E, terminando, eu gostaria de dizer que a maioria dos evangélicos é composto de pretos e pretas, principalmente de pretos. E a maioria dos afrodescendentes são evangélicos. E que estão muito abertos a essa pauta, desde que a gente saiba falar do jeito que eles entendem. Então, nosso apoio a esse movimento e o nosso compromisso de luta, e a nossa gratidão por estarmos aqui, obrigado. Muito obrigada, pastor Arioval. E, pessoal, isso nós estamos... Está difícil? Oi? Boa. Então, pessoal, encerramos aqui o nosso bloco de falas. Eu queria agradecer a todos que estiveram aqui presentes nesse momento, que falaram, puderam falar aqui. Nós vamos continuar, né, à tarde. Não levantem ainda. Mas agradecer em especial aqui os nossos companheiros, companheiro Zé Disseu, que já saiu, companheiro Paulo Camoto, Josué, Simone, pelas contribuições. Mas agradecer a todos os nossos companheiros.